mais conhecida aí como a Lei de Abuso de Autoridade. Logo de início, assim, vamos trabalhar como se fosse uma parte introdutória, a Lei Nova de Abuso de Autoridade, ela revogou a antiga lei, que era a Lei 489865. Então, na parte final dessa lei, você vai ver que a Lei 13.869-2019 revoga expressamente a antiga Lei de Abuso de Autoridade. Então, hoje, em termos de aplicabilidade, é essa que nós vamos seguir. E também ela revogou uma parte lá do artigo 350 do Código Penal, tá bom? Mas isso eu vou deixar para o final. Estou fazendo essa parte introdutória justamente para você pegar toda essa relação intertemporal. Avançando aqui comigo, o primeiro ponto a ser analisado é quanto ao objetivo da criação da lei. E você verifica como este tem no artigo 1º. Olha o que fala o artigo 1º da lei. Esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que, no exercício das funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Então, como este tem no artigo 1º, você verifica que um dos objetivos da lei foi trazer o quê? Definição dos crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, pode ser servidor ou não, no exercício das funções ou a pretexto de exercê-las utilizando-se do abuso de poder. É importante ressaltar que essa lei, ela trouxe vários crimes novos. Ela traz neocrinalização, ou seja, trouxe vários crimes que antes não tinham previsão no ordenamento jurídico brasileiro. Então, ela traz crimes novos. Um outro ponto é que ela não vai esgotar todos os crimes que envolvem o abuso de poder. Você pode se deparar com os crimes que envolvem o abuso de poder previsto, por exemplo, lá no Código Penal. Então, ela não vai esgotar, mas ela vai rotular, especificamente, algumas condutas que não tinham previsão nem no Código Penal, na legislação penal especial. Perfeito? Vem aqui comigo, ó. Segundo ponto. Quanto ao elemento subjetivo, o artigo primeiro, o paráculo primeiro, vai responder, basicamente, a dúvida de muitos, que é o seguinte. Será que os crimes de abuso de autoridade, eles podem vir a ser praticados somente a título de dolo, ou, além do dolo, exige ali um especial fim de agir? E será que existe a possibilidade de um abuso de autoridade ser praticado a título de culpa? Vamos lá. Primeira indagação, no que diz respeito se o abuso de autoridade exige somente o dolo. E está errado. Porque, além do dolo, requer um especial fim de agir. Requer ali, ó. Um fim específico, uma finalidade específica. Isso você pega como resposta o artigo primeiro para a primeira. Olha o que fala. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade, quando praticados pelo agente, ó. Com a finalidade específica de prejudicar a outro, ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal. Então, com base no artigo primeiro para a primeira, consegue-se extrair o quê? Não basta o dolo para ter o abuso de autoridade. Além do dolo, requer o quê? Uma finalidade específica. Que o agente público vai ter como finalidade específica a intenção de prejudicar a outro, ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou por mero capricho ou satisfação pessoal. Então, se quer na qual aprova assim, ó. Os crimes de abuso de autoridade, obviamente constriu aqui nesta lei, requer somente o dolo. Está errado. Além do dolo, requer um especial fim de agir. Além do dolo, requer uma finalidade específica. Tá bom? Respondendo a segunda indagação, no que diz respeito, se pode ter a prática do abuso a título de culpa. E aí? Pode ter um crime de abuso de autoridade sendo praticado na forma culposa? Resposta. Negativo. O abuso de autoridade, isso agora eu simplifico para vocês, só pode ser praticado a título de dolo, e além do dolo, requer um especial fim de agir. Então, jamais você vai se deparar com o abuso de autoridade que constriu nesta lei, que pode vir a ser praticado a título de culpa. Então, tem que ficar evidente o quê? O dolo, a finalidade específica, e não existe a possibilidade do abuso na forma culposa. Então, por exemplo, se na questão, coloca, por exemplo, que o delegado de polícia, depois de lavar um auto de prisão e o pagante, ele deixou de comunicar à autoridade competente, dentro do prazo legal, por negligência, a conduta dele criminalmente é atípica. Nada impede dele ser responsabilizado administrativamente, porque ele foi desidioso, teve uma negligência. Mas como ele não teve a finalidade específica de abusar, ele se descuidou, e devido a esse descuido ele não cumpriu o prazo estipulado pela lei, a conduta dele criminalmente não foi praticada a título de dolo. E como não traz a modalidade culposa, eu vou falar que criminalmente a conduta dele é atípica. Perfeito? Então, tem que tomar cuidado com esse detalhe. Abuso de autoridade só na forma doloz e requer um especial fim de agir. Vou te dar um exemplo, e eu quero saber se você vai falar que se teve abuso ou não de autoridade. Imagina o seguinte, um indivíduo, em frente a um banco, aí tá pra lá e pra cá, de casaco, com casaco, ali com capuz, e detalhe, o tempo não tava condizente pra ele utilizar aquele casaco. O tempo tava quente, ele com casaco e um capuz, e andando pro lado e pro outro, demonstrando o que? Nervosismo. O policial se depara com aquilo ali, verifica, achou aquela atitude dele estranha, o que que o policial fez? Enquadrou ele, fez a revista, fez algumas indagações, e como não teve nenhuma prática de um crime, foi e liberou o indivíduo, subsequentemente. Essa atitude do policial teve o abuso? Claro que não. Não teve o abuso por quê? O policial desconfiou e ele tava cumprindo o que eu deveria, de ir lá abordar e verificar se aquele indivíduo poderia vir a praticar um crime ou não. Entendeu? Então, você tem que analisar, quando tiver uma situação hipotética, se, especificamente, vai ter a finalidade do indivíduo de abusar. Se não tiver, esquece ali a configuração dos crimes de abuso de autoridade. Então, avançando agora, vem comigo. Próximo ponto, ponto de número 3, envolvendo aqui a parte da natureza jurídica do artigo 1º, parágrafo 2º. Olha o que fala o artigo 1º, parágrafo 2º. A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. E aí? A divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Por quê? Porque o indivíduo não tem a finalidade específica de abusar. E, conforme a doutrina, a nova lei de abuso de autoridade não vai punir o crime de hermenêutica. O que seria o crime de hermenêutica? O fato do indivíduo ter uma divergência na interpretação... ...da lei, ele ser punido com base na interpretação que ele teve. E, nesse caso específico, o homem não vai ter a finalidade de abusar, a conduta dele é típica. Então, se cai na tua prova assim, a nova lei de abuso de autoridade pune os crimes de hermenêutica, negativo. Por quê? Para ter o abuso, tem que ter a finalidade específica, conforme eu mostrei para vocês, como eu mostrei no artigo 1º, parágrafo 1º. Então, se tem uma divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas, não vai configurar o abuso de autoridade. Quanto à natureza jurídica, vai ter parte da doutrina que vai falar que o artigo 1º, parágrafo 2º, é um exemplo de causa de exclusão da atificidade. Tendo em vista não ter ali o indivíduo a intenção de praticar o abuso. Então, exclui a própria atificidade no que diz respeito à atificidade subjetiva. Tá bom? Vem comigo. O indivíduo a intenção de praticar o abuso. Então, exclui a própria atificidade no que diz respeito à atificidade subjetiva. Tá bom? Vem comigo. Próximo ponto importantíssimo quanto ao sujeito de crime. Aqui no artigo 2º eu vou falar do sujeito ativo, aquele que vai realizar o núcleo do tipo. E olha o que fala o artigo 2º, é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade, qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, que vai abarcar os entes federativos, União, Estado, Instituto Federal e Municípios, administração indireta, abarca as pessoas administrativas, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade economia mista, então administração direta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, do Estado, Instituto Federal e dos Municípios e de território, compreendendo, mas não se limitando a, primeiro inciso, servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas, membros do Poder Legislativo, do Poder Executivo, do Poder Judiciário, membros do Ministério Público, membros dos tribunais ou conselhos de contas, e o parágrafo único. Reputa-se agente público para efeito desta lei, todo aquele que ainda, que transitoriamente ou sem remuneração, exerce coleção, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função, em órgão ou entidade abrangidos pelo capítulo deste artigo. Então traz um conceito muito amplo de agente público para aplicação da lei de abuso de autoridade. Pode ser servidor público, civil ou não, pode ser militar, pode ser a eles equiparados. Fala, inclusive, dos agentes políticos. Então o conceito de agente público, ele é amplo e vai abarcar os agentes políticos. Falou ali, incluindo membros do Poder Executivo, do Poder Judiciário. Perfeito? Agora, o que a banca pode vir a indagar é o seguinte. Os crimes de abuso de autoridade são crimes próprios no que diz respeito ao sujeito ativo? Resposta, sim, porque exige uma condição e qualidade especial do sujeito ativo. Não é qualquer pessoa que pode praticar o abuso, e sim o indivíduo que está na condição de agente público. Em alguns tipos de penais, além da condição de agente público, vai especificar qual é o cargo que o indivíduo vai exercer. Tá bom? Porque vai ter determinado crime que só pode vir a ser praticado por juízes, por magistrados. Então não é qualquer agente público que vai realizar aquele tipo de penal. Mas voltando aqui ao raciocínio. Então, o que diz respeito ao sujeito ativo, é crime próprio, porque exige uma condição e qualidade especial, tem que ser agente público. Essa pergunta a gente já respondeu. Agora, a segunda indagação. Cabe coautoria ou participação dos crimes de abuso de autoridade com particular? Pode existir a coautoria ou participação? Resposta. Sim. Por quê? A condição de agente público, ela entra como elementar dos tipos penais na lei de abuso de autoridade. E pelo fato de ela entrar como elementar dos tipos penais na lei de abuso de autoridade, pode-se comunicar com o que tem no artigo 30 do Código Penal. O que que fala o artigo 30 do Código Penal? Fala o seguinte, ó. Que não se comunicam as circunstâncias ou as condições de caráter pessoal, vírgula, salvo se elas forem elementares do crime. E pelo fato de ela entrar como elementar dos tipos penais na lei de abuso de autoridade, pode-se comunicar com esteio no artigo 30 do Código Penal. Então, pelo fato, a condição de agente público se alimentar dos crimes de abuso de autoridade, vai poder ter essa comunicação. Então, por isso, é perfeitamente possível o concurso de pessoas. Não pode ter coautoria ou participação. Tá bom? Resposta. Sim, por quê? A condição de agente público é crime próprio, porque exige uma condição ou qualidade especial, tem que ser agente público. Essa pergunta a gente já respondeu. Agora, a segunda indagação. Cabe coautoria ou participação dos crimes de abuso de autoridade com o particular? Pode existir a coautoria ou participação? Resposta. Sim, por quê? Porque a condição de agente público, ela entra como elementar dos tipos penais na lei de abuso de autoridade. E pelo fato de ela entrar como elementar dos tipos penais na lei de abuso de autoridade, pode se comunicar, consteio no artigo 30 do Código Penal. O que que fala o artigo 30 do Código Penal? Fala o seguinte, ó. Que não se comunicam as circunstâncias ou as condições de caráter pessoal, vírgula, salvo se elas forem elementares do crime. Então, pelo fato, a condição de agente público ser elementar dos crimes de abuso de autoridade, vai poder ter essa comunicação. Então, por isso, é perfeitamente possível o concurso de pessoas. Então, pode ter coautoria ou participação. Tá bom? Então, agora, o outro ponto importantíssimo. O agente público, ele vai ter que estar na atividade. E isso que eu tô falando pra vocês, vocês não vão encontrar em qualquer livro. Ou seja, ele vai ter que ter a condição de agente público. e tem que estar na ativa. Pra vir a ser responsabilizado pelo crime de abuso de autoridade. Ah, professor, se ele for pra inatividade, ele se aposentou, então ele perdeu o vínculo com a administração pública. Gente, ele perde um vínculo, entre aspas, com a administração pública da atividade. Ele, na inatividade, ele só tem o vínculo com a administração pública pra recebendo ali dos proventos dele da aposentadoria. Mas ele, na inatividade, ele não pratica o abuso de autoridade. Exceto se ele atuar com algum agente público da ativa. Aí vai se comunicar. Mas ele sozinho, pelo fato de ele estar na inatividade, ele não pode ser responsabilizado pelo abuso. Entenderam? Fui claro? Então, aquele indivíduo que foi aposentado, foi pra inatividade, sozinho e não praticou abuso de autoridade. Porque tem que estar na ativa. Quando eu falo na ativa, não necessariamente ele está no exercício da função. Pode ser invocando a função também. Por exemplo, ele tem um vínculo com a atividade, mas está de férias. Está de licença. Então, nada impede ele de praticar o abuso de autoridade. Um outro ponto. Se caso vier ser indagado na sua prova, não é qualquer pessoa que vai vir acertar a questão. E não é qualquer livro que você vai encontrar. Disse pra vocês que os crimes de abuso de autoridade exigem uma condição de qualidade especial do sujeito ativo. Tem que ser o quê? Agente público. Tá vendo? Tem que ser agente público. Só que você não pode confundir a figura do agente público com quem exerce imunos público. Aí você vai falar assim, mas por que, professor? Quem exerce imunos público está exercendo um encargo estipulado pela lei por determinação judicial. E não pode ser considerado funcionário público para fins penais e nem agente público. Então, exemplo, quem exerce imunos público está exercendo um encargo estipulado pela lei por determinação judicial. E não pode ser considerado um encargo estipulado pela lei por determinação judicial. E não pode ser considerado funcionário público para fins penais e nem agente público. Então, exemplo de quem exerce imunos público. Inventariante, curador, tutor, administrador judicial. Depositário judicial. Pelo fato de exercer imunos público, não são considerados funcionários públicos para fins penais e nem agente público. Tá bom? Porque se cai na tua prova, falando assim, ó. Ah, o mesário exerce imunos público, portanto ele pode ser ali responsabilizado por um crime funcional ou por um crime de abuso de autoridade, tá errado. Primeiro que o mesário, ele não exerce imunos público, ele exerce uma função pública. Então, ele pode ser considerado funcionário público para fins penais, pode ser considerado agente público, nem uma coisa jurada. Ele exerce o quê? Uma função pública. Agora, curador, ele é responsabilizado por um crime funcional ou por um crime de abuso de autoridade, tá errado. Primeiro que o mesário, ele não exerce imunos público. Ele exerce uma função pública. Primeiro que o mesário, ele não exerce imunos público. Então, ele pode ser considerado funcionário público para fins penais, pode ser considerado agente público, nem uma coisa jurada. Exerce o quê? Uma função pública. Agora, curador, tutor, administrador judicial, depositário judicial, inventariante, exerce o quê? Imunos público, e não são considerados funcionários para fins penais e nem agente público. A função também, por exemplo, ele tem vínculo da atividade, mas está de férias, está de licença. Então, nada impede ele de praticar o abuso de autoridade. Um outro ponto. Se caso, viesse a indagar na sua prova, não é qualquer pessoa que vai vir a acertar a questão. Não é qualquer livro que você vai encontrar. Diz para vocês que os crimes de abuso de autoridade exigem uma condição de qualidade especial do sujeito ativo, tem que ser o quê? Agente público. Agente público. Está vendo? Tem que ser agente público. Só que você não pode confundir a figura do agente público com quem exerce imunos público. Aí você vai falar assim, mas por quê, professor? Quem exerce imunos público está exercendo um encargo estipulado pela lei por determinação judicial. E não pode ser considerado funcionário público para fins penais e nem agente público. Então, exemplo de quem exerce imunos público. Inventariante, curador, tutor, administrador judicial, depositário judicial. Pelo fato de exercer imunos público, não são considerados funcionários públicos para fins penais e nem agente público. Tá bom? Porque se cai na tua prova, falando assim, ó. Ah, o mesário exerce imunos público, portanto ele pode ser ali responsabilizado por um crime funcional ou por um crime de abuso de autoridade, está errado. Primeiro que o mesário não exerce imunos público. Ele exerce uma função pública. Então ele pode ser considerado funcionário público para fins penais, pode ser considerado agente público. Mesma coisa dos jurados. Exerce o quê? Uma função pública. Agora, curador, tutor, administrador judicial, depositário judicial, inventariante, exerce o quê? Imunos público. E não são considerados funcionários públicos para fins penais e nem agente público. Beleza? Então, detalhei bastante aqui no que diz respeito ao sujeito desse crime envolvendo no polo ativo. Quanto ao sujeito passivo, você vai ter de cara como sujeito passivo o Estado, né? O Estado figura no polo passivo de forma imediata. Em alguns tipos de penais você vai ter a vítima de forma imediata, mas o sujeito passivo imediatamente é o Estado. Tendo visto o quê? O bem jurídico que é protegido no esquema de abuso de autoridade, você vai lembrar que vai ser a moralidade administrativa, além da moralidade administração, também direitos e garantias fundamentais e a regularidade na prestação do serviço. A moralidade administrativa, além da moralidade administração, também direitos e garantias fundamentais e a regularidade na prestação do serviço público. A partir do momento que o indivíduo pratica o abuso, ele fere a moral administrativa, ele fere a regularidade na prestação do serviço público. E você vai ver que, de acordo com alguns tipos de penais, fica evidente os direitos e garantias fundamentais que vieram a ser violados. Então, no que diz respeito ao bem jurídico, vocês vão lembrar moralidade administrativa, regularidade na prestação do serviço público e também direitos e garantias fundamentais. Agora sim, avançando. Aqui nesse ponto, eu mostro pra vocês o que é a relação dos vetos e rejeição ou manutenção dos vetos. Presta atenção. O artigo 3º, ele tinha sido vetado, mas teve rejeição do veto, porque alguns artigos, alguns dispositivos, gente, o que que acontece? Eles foram vetados pelo Presidente da República. Ocorre que o Congresso Nacional derrubou esses vetos. Nem todos, tá bom? Alguns vetos vieram a ser mantidos, outros foram derrubados. Então, por isso que eu coloquei aqui essa relação. Por exemplo, o artigo 3º teve rejeição do veto. Já o inciso 3º do artigo 5º teve a manutenção do veto. Ali o artigo 9º teve a rejeição. Então, tá vendo? O artigo 15º, parágrafo 1º, teve a rejeição do veto. O artigo 16º, veto rejeitado. O 20º, o 30º, o 32º, o 38º e o 43º. Então, você verifica aqui comigo que eu marquei aqueles vetos que foram rejeitados. O restante teve a manutenção, tá bom? Mas só pra uma questão aí, justamente de acompanhamento. Por quê? Às vezes a pessoa pega a lei, aí tava lá. Rejeitado o veto. Aí não sabe interpretar. Mantém-se o veto. Então, aqui com essa relação fica claro. E, obviamente, aqueles que foram vetados e foi mantido o veto, eu não vou abordar, porque não tem necessidade. Tá bom? Então, não se esqueça desse detalhe importantíssimo. Próximo ponto, eu pedi respeito à ação penal. Então, o artigo 3º da lei fala o seguinte. Os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública incondicionada. Significa dizer, pessoal, que pra ser proposta a denúncia, que é a petição inicial, elaborada pelo membro do Ministério Público, não precisa de nenhuma condição de procedibilidade. Então, significa dizer, se o Ministério Público tem elementos suficientes de autoria e materialidade, pode perfeitamente propor a denúncia. Tranquilo? Ah, mas professor... E... Existe a necessidade de instalação de inquérito policial? Vamos lá. Primeiramente, você vai verificar a pena do abuso de autoridade. Constema o artigo 39 da lei, pode ser perfeitamente aplicada a lei 999-1995. Então, a lei de abuso de autoridade traz a possibilidade de aplicação da lei dos juizados especiais criminais. E, no que diz respeito ao artigo 69 da lei 999-1995, quando for considerada uma infração de menor potencial ofensivo, cabe a lavratura do termo circunstanciado de ocorrência, que é conhecido como TCOA. O termo circunstanciado de ocorrência, ele é elaborado nas infrações de menor potencial ofensivo. Então, naqueles crimes de abuso de autoridade, cuja pena máxima não ultrapassa dois anos, não existe a necessidade da instalação de inquérito policial sem contar ainda que uma das caras que deixam do inquérito policial é a dispensabilidade, mas, de qualquer forma, quando a pena máxima não ultrapassar dois anos, basta a lavratura do tempo circunstanciado de ocorrência. Agora, aqueles crimes que a ultrapassar dois anos, basta a lavratura do tempo circunstanciado de ocorrência. o tempo circunstanciado de ocorrência. Agora, naqueles crimes que a máxima não ultrapassar dois anos, basta a lavratura do tempo circunstanciado de ocorrência. Agora, naqueles crimes que a pena máxima ultrapassou dois anos, o tempo circunstanciado de ocorrência não poderá ser feito. E se existir a necessidade, aí vai ter que ser instaurado o inquérito policial. Porque, se o Ministério Público tem elementos suficientes de autoria e materialidade, ele pode propor denúncias sem instalação de inquérito, vejo que uma das características, reforçando aqui mais uma vez, do inquérito policial é a dispensabilidade. Tá bom? Então, você sabe qual o tipo de ação penal? É ação penal pública e incondicionada. Na antiga lei, na 4898-65, a ação penal também era pública e incondicionada. E tinha a previsão lá no artigo 12, que fala o seguinte, a ação penal será iniciada, independentemente de inquérito policial, ou justificação por denúncia do Ministério Público, instruída com a representação da vítima do abuso. Então, não mudou o tipo de ação penal. Antes era ação penal pública e incondicionada. Com base na lei 4898-65, na nova lei de autoridade também permanece aí a ação penal pública incondicionada. Perfeito? Por que eu estou mencionando a lei antiga? Porque, pessoal, pode acontecer da banca ela querer fazer uma questão cobrando uma relação intertemporal entre as leis. Então, justamente para que você tenha ali as dúvidas sanadas, eu faço sempre essa comprenação em alguns pontos com base na lei antiga. Justamente para você não ter nenhum tipo de dúvida. Uma indagação interessante, isso já caiu no concurso público, é se cabe a ação penal privada subsidiária da pública, no caso de inércia do mesmo Ministério Público. Aí você verifica comigo, ó, como a gente tem no artigo 3º, parágrafo 1º da lei, que fala o seguinte, ó. Será admitida a ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal. Entenda o seguinte, prazo legal, aqui, ó, para ser proposta a queixa-crime envolvendo a ação penal privada subsidiária da pública em prazo de 6 meses, a partir do momento que está evidenciado a inércia do membro do Ministério Público. Então, já era para a parte ofendida o direito de propor uma ação penal privada subsidiária da pública em prazo de 6 meses. Professor, e se a parte ofendida deixa de propor a queixa-crime dentro desse prazo de 6 meses, vai acarretar a decisão? Decadência para gerar extinção da punibilidade? Não. Por quê? A doutrina entende que, nesse caso, ocorre uma decadência imprópria. Por quê uma decadência imprópria? Pra você saber o que é uma decadência imprópria, você tem que saber o que é a decadência própria. E a decadência própria, ela acarreta o que é a extinção da punibilidade. Então, a regra geral, se pudesse ter a decadência própria, geraria extinção da punibilidade. Só que, os crimes de abuso de autoridade, eu disse pra vocês que são ação penal pública incondicionada. Então, quem é o titular da ação penal é o Ministério Público. Se o Ministério Público ficar inerte e não propor a denúncia dentro do prazo legal, vai gerar para a parte ofendida o direito de propor a ação penal privada subsidiária da pública dentro de um prazo de 6 meses. Se essa parte... A parte ofendida deixa escoar esse prazo, não vai acarretar a extinção da punibilidade. Volta ali, o Ministério Público pode propor a denúncia dentro do prazo prescricional. Por isso que a doutrina fala que ocorre o fenômeno da decadência imprópria. Gera decadência para a parte ofendida porque não pode mais propor a queixa crime. Mas não vai gerar extinção da punibilidade. Por isso que a doutrina fala que ocorre o fenômeno da decadência imprópria. Gera decadência para a parte ofendida porque não pode mais propor a queixa crime. Mas não vai gerar extinção da punibilidade porque o Ministério Público pode propor a denúncia... Não vai acarretar a extinção da punibilidade. Volta ali, o Ministério Público pode propor a denúncia dentro do prazo prescricional. Por isso que a doutrina fala que ocorre o fenômeno da decadência imprópria. Gera decadência para a parte ofendida porque não pode mais propor a queixa crime. Mas não vai gerar extinção da punibilidade. Não vai gerar extinção da punibilidade porque o Ministério Público pode propor a denúncia dentro do lapso do prazo prescricional. Beleza? Então volta aqui comigo, o artigo 3º para o primeiro faz o seguinte. Será admitida a ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público a ditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recursos e a todo o tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Parágrafo 2º A ação penal privada subsidiária será exercida no prazo de seis meses, contada a data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. Está vendo? Então a partir do momento que se esgota o prazo para oferecimento da denúncia, começa a contar o prazo decadencial ali da ação penal privada subsidiária da pública. Pessoal, um detalhe importante, geralmente cai em concurso público, é o seguinte. Se o Ministério Público pede arquivamento dos autos, do inquérito policial ou dos elementos de informação, ele não está ficando inerte. Isso aí é a opinião dele, referência. Legenda Adriana Zanotto Referente o que? O fato delituoso. Se é que teve o fato delituoso de acordo com o Ministério Público. Então, pedindo de arquivamento não significa dizer que o Ministério Público ficou inerte. Tá bom? Isso é um ponto que você tem que tomar cuidado na hora da prova, mas envolve questões mais voltadas mesmo para o processo penal. Vem comigo, ó. Ponto de número 8, muito recorrente em concurso público tratando-se da nova lei de abuso de autoridade, é aqui, ó, dos efeitos da condenação. Então, detalhe importante é que pra ocorrer esses efeitos, o indivíduo tem que ser condenado. Em alguns casos, além da condenação, vai exigir também condições a serem preenchidas. Então, vamos analisar aqui, com o estê no artigo 4, quais são os efeitos da condenação. Primeiro, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, dever no juízo ao requerimento do ofendido, sobre essa parte aqui, ó, a requerimento do ofendido. Aí o magistrado, ele vai fixar o valor mínimo para a realização dos danos causados pela inflação, considerando os prejuízos por eles sofridos. Tá vendo? Primeiro, o magistrado, ele vai tornar certa a obrigação de indenizar através do requerimento do ofendido. E ele fixa na sentença o valor mínimo, não o valor máximo. Porque, geralmente, na prova de concurso público, vai colocar, vai fixar o valor máximo, aí você vai marcar como errado. Porque, pelo texto legal, eu falo o valor mínimo. Tem que ter o requerimento da parte ofendida, tá bom? E esse valor mínimo é para a reparação dos danos causados pela inflação, considerando os prejuízos por eles sofridos. Ou seja, que a vítima veio a sofrer com a prática do apurso. Outro efeito da condenação, ó, é a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública, e tem um período expressamente, que é um período aqui, ó, de 1 a 5 anos. Então, fixar esse período, que é muito cobrado em concurso público. E terceiro, o efeito da condenação, é a perda do cargo, mandato ou da função pública. E terceiro. Preste atenção agora no parágrafo único, que fala o seguinte, ó. Os efeitos previstos nos incisos 2, contra a inabilitação, e o inciso 3, contra a perda, são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade, e não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença. Vem aqui comigo. Então, é claro, o texto legal, no artigo 4, parágrafo único, que o indivíduo, ele só vai perder o cargo, ou vai ficar inabilitado pelo período de 1 a 5 anos, se ele for residente específico, e além disso, o magistrado motivou isso na sentença. Então, por exemplo, o indivíduo foi lá, praticou o abuso de autoridade, primeira vez que ele praticou o abuso, aí foi condenado pelo abuso de autoridade. Ele pode perder o cargo ou ficar inabilitado? Não, porque é a primeira vez que ele está praticando. Porque aqui exigiu que ele seja o que é residente. E para ter ali a residência, tem que ter uma condenação anterior com o trânsito julgado. Então, ele foi lá, praticou o abuso, a primeira vez ele não vai perder o cargo nem ficar inabilitado, porque a primeira condição que é exigida é a residência específica. Agora, segundo exemplo. Ele já tinha praticado o abuso de autoridade, já tinha sido condenado, tinha uma condenação contra o trânsito julgado. Aí ele foi lá e novamente praticou o abuso. Praticou o abuso mais uma vez. Aí, preencheu essa primeira condição porque ele tem residência específica. Praticou o abuso novamente e o magistrado tem que fundamentar a decisão. Tá bom? Professor, eu quero saber o seguinte. Quando fala em residência específica em crime de abuso de autoridade, necessariamente tem que ser o mesmo crime de abuso de autoridade ou pode ser qualquer crime dentro da lei. Gente, quando eu falo assim em residência em crime de abuso de autoridade, entendo e acredito que você deva seguir isso para a fim de concurso público, que seja qualquer outro abuso de autoridade. Qualquer crime de abuso de autoridade. Porque se ele foi condenado por um abuso de autoridade, depois ele recebeu uma nova condenação ali dentro do lápis para gerar residência, mas com base em outro tipo penal, mas esse crime também é um abuso de autoridade, para mim é uma residência específica. Porque dificilmente ele vai praticar o mesmo tipo penal. Entenderam? Então vamos interpretar dessa forma. Apesar de não ver uma questão ainda nesse sentido, vocês vão interpretar que pode ser qualquer outro crime de abuso de autoridade para gerar essa residência específica. Um outro ponto aqui envolvendo ainda quantos efeitos da condenação, eu coloquei justamente uma relação intertemporal, porque na antiga lei A489865, esses efeitos da condenação, que hoje são considerados efeitos da condenação. Antes, eram considerados sanção penal. Está vendo? Olha o que falava o artigo 6, parágrafo 3º da antiga lei. A sanção penal será aplicada de acordo com a regra do artigo 42 a 56 do Código Penal e consistirá em perda do cargo e na habilitação para desistir de qualquer outra função pública por prazo até 3 anos. Está vendo? Então entrava como sanção penal. Como assim, professor, sanção penal? Tenta clarear para mim. Olha só, pessoal, quando o indivíduo ele pratica um crime, tem a consequência por ele ter violado aquela norma penal. e você se depara com a consequência logo abaixo do tipo penal. Por exemplo, ah, praticou um crime de homicídio. Qual é a pena? Recusão de 6 a 20 anos. Um homicídio simples. Essa é a consequência penal. Praticou uma boa autoridade. Aí vai ter alguns crimes que é a pena de detenção de 6 meses a 2 anos, outra detenção de 1 a 4 anos. Aí tem um crime de violência institucional que foge um pouco da regra. Mas, enfim, a pena é uma espécie de sanção penal. E a medida de segurança também é uma espécie de sanção penal. Antes, tinha como pena para quem praticava abuso, além de uma detenção de 10 dias a 6 meses, e além da pena de multa, tinha a pena de perda do cargo e da habitação para exercer qualquer outra função pública por um período de até 3 anos. Então, antes, não era efeito da condenação, e sim sanção penal. Com o advento da nova lei de abuso de autoridade, não entra como sanção penal, entra como efeito da condenação. Sanção penal, vou mostrar para vocês, que envolveu no pena privada de liberdade a sua detenção. Não tem nem reclusão. Isso simplifica e isso facilita você a memorizar justamente para acertar uma questão que seja decoreba. Então, sanção penal hoje é detenção, pena privativa de liberdade. E todos os crimes de abuso de autoridade vêm com a pena de multa. Então, além da pena privativa de liberdade, que é detenção, vem também com a pena de multa. E a inabilitação e a perda do cargo, hoje, não é sanção penal, e é efeito da condenação. Isso justamente eu falo, reforço para você fixar e não errar uma questão na hora da prova. Vem aqui comigo agora, próximo ponto, das penas restritivas de direitos. Você pega como este aí no artigo 5º, as penas restritivas de direitos substitutivas das privativas de liberdade prevista nesta eleição. Primeiro detalhe, O que que fala o artigo 5º da lei de abuso de autoridade? Vai falar que as penas restritivas de direitos elas são substitutivas. E vai estar errado se colocar que são cumulativas. Se vier na tua prova falando que as penas restritivas de direitos são cumulativas da privativa de liberdade, está errado. Por quê? Primeiro o magistrado, ele condena com base na pena privativa de liberdade e dependendo do preenchimento de requisito lá do artigo 44 do Código Penal, ele vai fazer o quê? Ele vai se substituir. Então a pena restritiva de direito, pegando como referência essa lei, ela não é aplicada de forma cumulativa com a pena privativa de liberdade. Por quê? O que o professor está reforçando isso, professor? Porque eu já vi uma questão nesse sentido. Fala que as penas restritivas de direitos são cumulativas com as penas privativas de liberdade tratando-se da lei de abuso de autoridade. E negativo. Elas vêm para substituir a pena privativa de liberdade seguindo os requisitos lá do artigo 44 do Código Penal. Então voltando. Reforçando o artigo 5º, as penas restritivas de direitos substitutivas das privativas de liberdade previstas nesta lei são Primeira, prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas. Segundo, suspensão do exercito cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses. Olha o detalhe aqui importante, com a perda, com a perda dos vencimentos das vantagens. Volta. Primeiro detalhe. A banca pode tentar te confundir. Falar que tem como pena administrativa a pena de suspensão do exercito cargo da função do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses. Vai estar errado, porque isso aqui não é uma pena administrativa. Isso é uma espécie de pena restritiva de direito. Então para ser aplicado, o indivíduo vai ter que ser condenado. Aí vai ter que converter a pena privativa de verdade em restritiva de direito se é aplicada essa aqui. E outro detalhe, existe até uma crítica da doutrina, é que essa pena restritiva de direito ela é aplicada com a perda de vencimento das vantagens. Então imagina o seguinte, o indivíduo ficou 6 meses suspenso do exercito do cargo da função do mandato. Ele fica 6 meses sem receber. Que é o prazo máximo ali. Porque falou com a perda dos vencimentos das vantagens. Tá bom? E por fim aqui, para a gente finalizar esse ponto, o parágrafo único fala o seguinte, as penas restritivas de direito podem ser aplicadas de forma autônoma ou cumulativamente. Próximo ponto aqui. Das sanções de natureza civil e administrativa. Lembra o seguinte, a prática de um abuso pode acarretar uma responsabilidade administrativamente, criminalmente e civilmente. Regra geral, essas instâncias vão caminhar de forma o que? Independente. Cada uma vai seguir o que? O seu próprio rito. Regra geral, uma não repercute na outra. Exceto o seguinte, primeiramente, se em âmbito criminal fica decidido que o indivíduo ele não é o autor do fato ou que o fato é o autor do fato. Exceto o seguinte, de forma o que? Independente. Cada uma vai seguir o que? O seu próprio rito. Regra geral, uma não repercute na outra. Exceto o seguinte, primeiramente, se em âmbito criminal fica decidido que o indivíduo ele não é o autor do fato ou que o fato não existiu, vai repercutir também também em âmbito administrativo disciplinar e âmbito civil. Como assim, professor? Imagina o seguinte, ele foi submetido a um processo criminal. E o magistrado decidiu que ele ali, ó, é inocente. Não foi o autor do fato ou então decidiu que o fato não existiu. Então, inexistência de autoria e inexistência do fato vai repercutir também na administração ali no que diz respeito a um processo administrativo disciplinar e âmbito civil também. Agora, se ele vier a ser absolvido por insuficiência de provas, não repercute nas outras esferas. Por quê? Pode ter acontecido o seguinte, que em âmbito criminal não conseguiu provar que ele foi o autor do fato. Ou então, o magistrado absorveu por insuficiência de provas e, na dúvida, o quê? A aplicação no princípio do indúbio pro réu. Nesse caso, a absorção por insuficiência de provas não retira a responsabilidade administrativa e nem civil. Então, pode ter um procedimento administrativo disciplinar e pode ter também um processo civil. Agora, foi confirmado criminalmente inexistência do fato ou inexistência de autoria vai repercutir nas outras esferas. E aqui também traz expressamente no artigo 8º que faz coisa julgada em âmbito civil e administrativo disciplinar se o indivíduo vier a ser amparado com alguma causa excludente de ilicitude. Se o indivíduo vier a ser amparado com alguma causa excludente de ilicitude, por exemplo, estar em necessidade, estudo cumprimento do dever legal, exercício regular direito ou legítima defesa, vai repercutir também em âmbito administrativo disciplinar e em âmbito civil. Olha o que fala aqui o artigo 8º. Faz coisa julgada em âmbito civil assim como no administrativo disciplinar a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade em legítima defesa em estudo cumprimento do dever legal ou no exercício regular direito. Tá bom? Agora, volta aqui comigo e vamos à leitura do artigo 6º. As penas previstas nesta lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativas cabíveis. Exceto naquelas situações que eu mencionei, né? Então, inexistência do fato, inexistência da autoria ou amparado com alguma causa prudente do instituto vai repercutir nas outras esferas. Para a função... As notícias de crimes previstos nesta lei que descreverem falta funcional serão informadas à autoridade competente com vistas à apuração. Ou seja, o indivíduo pode ali noticiar o crime através da notícia do crime fazendo uma delação dali acarretando uma notícia do crime que foi evidenciada uma falta funcional a autoridade através de ofício comunica a autoridade competente para apurar essa falta funcional. E o artigo 7º A responsabilidade civil e administrativa são independente da criminal não se podendo mais questionar sobre a existência ou autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. Está vendo? Então, por exemplo, se o âmbito criminal foi decidido que ele foi o autor do fato chegar em âmbito administrativo disciplinário vai falar assim Ah, não fui autor. Não. Se ele já foi decidido criminalmente que ele praticou o fato como é que ele vai negar a autoria? Isso não vai colar. O inverso também se impõe que se foi decidido criminalmente que ele não é o autor do fato então, em âmbito administrativo ele não tem que ser responsabilizado. Beleza? Então, pessoal, vou finalizar essa primeira parte aqui envolvendo a lei de abuso de autoridade que eu peguei a parte introdutória e analisando o artigo 1º até o artigo 8º e na segunda parte ali, ó eu começo a abordar como se tela em branco vocês vão colocar o seguinte, ó falou em sanção penal com base na nova lei de abuso de autoridade vocês vão se deparar com a espécie pena e, ó quanto à pena privativa de liberdade só existe uma dentro da lei de abuso de autoridade ali como consequência para quem vier violar a norma penal e qual é a pena privativa de liberdade prevista aí na lei de abuso de autoridade vocês vão colocar aqui comigo, ó a pena privativa de liberdade detenção vocês conseguem identificar que os crimes de abuso de autoridade eles são punidos com base na lei 13.869 de 2019 com a pena privativa de liberdade detenção tanto é que se cai na tua prova assim, ah, punido com reclusão já pode marcar a questão de cara como errado porque só vem com a pena de detenção além da pena privativa de liberdade também, ó os crimes vêm também com a pena de multa todos professores todos então, você sabe pena privativa de liberdade detenção e além da detenção vem com a pena de multa agora, no que de respeito ao patamar dessa detenção olha que interessante regra geral essa detenção ela vai vir de seis meses a dois anos ou em a dois anos Então, de um ano a quatro anos, exceto no crime de violência institucional previsto no artigo 15A, que vai fugir desse parâmetro aqui, que a pena vai ser inicialmente a detenção de três meses a um ano. Aí vai trazer o valor de aumento de pena. Há quatro anos, tá bom? Há dois anos, ou então, de um ano a quatro anos, tá bom? Exceto no crime de violência institucional previsto no artigo 15A, que vai fugir desse parâmetro aqui, que a pena vai ser inicialmente a detenção de três meses a um ano. Aí vai trazer o valor de aumento de pena. Então, vai fugir dessa regra. Então, quanto ao patamar de detenção de seis meses a dois anos, ou um ano a quatro anos, exceto violência institucional, que é a detenção de três meses a um ano, e traz algumas causas de aumento de pena ali, que vai fugir, obviamente, desse patamar. Perfeito? Uma outra indagação envolvendo os crimes e das penas, se pode ser aplicada a lei 9.099, pode, perfeitamente. Pode ser aplicada a lei do Juizado Especial Criminal. Então, os crimes de abuso... Outridade aqui, como exemplo, cuja pena máxima não ultrapassar dois anos, aí cabe perfeitamente a aplicação da lei 9.099. Então, aí basta levar tudo o tempo de distanciar de ocorrência, cabe transação penal, cabe suspensão condicional do processo. Agora, aqueles que ultrapassam a pena máxima de dois anos e tem a pena mínima de um ano, aí caberia o que é a suspensão condicional do processo. Então, observar isso porque, às vezes, você vai fazer uma questão de concurso público, dependendo da banca, ela vai fazer uma questão interdisciplinar. Ela vai misturar conteúdo não só de direito penal, como também da legislação extravagante. Então, ela pode cobrar uma questão envolvendo o conteúdo penal e o processo penal, e mesclar as leis, misturando, por exemplo, a lei 9.099 com a lei de abuso de autoridade. Por isso que eu faço essa abordagem assim, para que você consiga fixar o conteúdo. Vem comigo aqui, então, o primeiro tipo penal que vai inaugurar a parte dos crimes e das penas é o que vem previsto no artigo 9. Decretar a medida de privação de liberdade em manifesto de desconformidade com as hipóteses legais. Então, primeiramente, gente, ou seja, você se depara aqui com a situação que se decretar a privação de liberdade sem as conformidades legais, o indivíduo pode responder pelo abuso de autoridade. Você vai na Constituição Federal, quais são as hipóteses que a pessoa pode vir a ter a sua liberdade de locomoção cerceada? Ela pode vir a ser presa. Então, regra geral, você pega a Constituição, a pessoa pode vir a ser presa em flagrante de delito ou por decisão da autoridade se ela competente. salvo nos casos dos militares, porque os militares, além de ser pegos em flagrante, podendo vir a ser preso ou por decisão da autoridade se ela competente, os militares também podem vir a ser presos se caso, por exemplo, praticarem uma transgressão disciplinar ou envolvendo também um crime propriamente militar, por exemplo, um crime de exerção. Aí, nessas situações, está tudo dentro da Constituição, dentro das hipóteses legais. Agora, uma pessoa foi presa sem estar em flagrante de delito. Não deixa de ser um abuso. É decretada. Decretada no sentido técnico. Será que só o magistrado pode determinar esse abuso? Pode realizar esse abuso? Existe divergência aqui. Uns vão falar que é só o juiz que pratica esse abuso. Mas há entendimento que quando falar decretada, não significa dizer somente através de uma formalidade, de uma determinação. E sim também pelo fato de ser vítima de liberdade de locomoção. Tá bom? Mas é um crime que, de respeito ao sujeito ativo, tem que ser agente público. E o sujeito passivo é uma pessoa que vai ter a sua liberdade de locomoção atacada fora das hipóteses legais. Quanto aqui as modalidades equiparadas... Vem comigo no parágrafo único que fala o seguinte. Incorre na mesma pena, agora, a autoridade judiciária, que dentro de prazo razoável, dentro de prazo razoável, deixar de... Presta atenção. Existe uma crítica em cima desse parágrafo único, que fala ali dentro de prazo razoável. O que seria esse prazo razoável? Isso gera uma certa indeterminação. Então, se gera uma certa indeterminação, isso pode afetar o princípio da legalidade e o seu desdobramento da chatividade. Então, por isso, tem uma crítica em cima desse parágrafo único. Mas, de qualquer forma, para fim de concurso público, vão cobrar mais o texto legal. E dentro do prazo razoável, tem que verificar o quê? O caso concreto. Para ver se teve ali efetivamente o esgotamento, se ultrapassou a razoabilidade ou não. Então, em cor da mesma pena, a autoridade judiciária especificou ali o cargo. Não é qualquer agente público, sim os magistrados. que dentro do prazo razoável, deixar de... Primeiro, relaxar a prisão manifestamente ilegal. Quando que tem o relaxamento de uma prisão? Quando a autoridade se depara com uma prisão ilegal. Se deparou com uma prisão ilegal, qual o dever que a autoridade tem? Relaxar. A revogação de uma prisão, ela ocorre quando a prisão, ela é determinada de forma legal. Preencheu os requisitos legais, determinou a prisão preventiva, por exemplo. Quando que vai ter a revogação? Quando desaparecer esses motivos. Mas a revogação ocorre da prática de um ato observando a lei. Já o relaxamento é aquela prisão ilegal. Aí tem o relaxamento. Então o magistrado se deparou com uma prisão ilegal, a obrigação dele é relaxar. Não relaxou, praticou o abuso de autoridade. Dois, substituir a prisão preventiva por metida cautelar adversa ou de conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível. Ou seja, a prisão preventiva, ela entra como última rácio. Ela entra em último caso. Porque primeiro o magistrado, antes de decretar uma prisão preventiva, ele vai verificar se cabe ali uma medida cautelar adversa da prisão ou se cabe a hipótese da liberdade provisória. Se couber a liberdade provisória, a aplicação de uma medida cautelar adversa da prisão, não tem a necessidade de ser decretada uma prisão preventiva. Então se ele se deparou com uma situação que era para substituir a prisão preventiva com uma medida cautelar diversa da prisão e não fez abuso de autoridade. E três, deixar de definir e eliminar a ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível. Ou seja, quando ficar evidente que deveria ser ali libertado de vida ou ter sido definido ou eliminar. Tá bom? Você verifica aqui que no parágrafo único, traz a conduta o quê? Deixar. Então eu posso classificar esse crime como um crime omissivo próprio. O que é um crime omissivo próprio? O crime omissivo próprio, o mandamento parte do próprio tipo penal. Então fica evidente que no tipo penal tem uma norma mandamental. O que consiste essa norma mandamental? Ela manda o agente agir. Se ele se omite, ele responde pelo crime. Porque são crimes de mera omissão. Ou ele faz aquilo que foi determinado ele fazer, ou deixa de fazer, o crime está consumado. Por isso que nos crimes omissivos próprios não cabem em tentativa. Tá bom? Tanto é que quando você pega o parágrafo único e fala assim, corre na mesma pena autoridade, você olha aqui dentro de prazo razoável. Então qual é a obrigação do magistrado? A obrigação do juiz é, dentro do prazo razoável, relaxar a prisão. Se ele se deparou com uma prisão legal e não relaxou, se omitiu, está consumado. Não cabe tentativa nos crimes omissivos próprios. Isso cai em provasão. Prova cai. Então você vai observar esses crimes omissivos próprios quando especificar para vocês, para vocês não errar a questão. Agora avançando, vamos para o artigo 10. Decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida. Então não é qualquer hipótese. Quando for manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. A conduta você identifica pelo verbo, trazido pelo verbo decretar, juízo. A conduta você identifica pelo verbo, trazido pelo verbo decretar. Decretar o quê? Condução coercitiva. Ah, de vítima de crime? Da parte ofendida não. Toma cuidado com esse jogo de palavras. Porque pelo tipo penal fala decretar a condução coercitiva testemunha ou investigada. Se você fizer uma interpretação restritiva, quando fala investigado, deveria só ocorrer a partir desse crime de culpa se fosse durante a fase da investigação. Ocorre que a interpretação quanto a palavra investigado não está de forma restrita, e sim ali envolvendo também o indivíduo que esteja na fase de uma instrução processual. Porque posso ter um interrogatório na fase investigatória e posso ter um interrogatório também em âmbito judicial. E muda a denominação quando o indivíduo está na condição de investigado, porque está na fase do inquérito. E quando ele está na fase da instrução processual, ele está na condição de acusado, de réu. Mais especificamente, de forma técnica, réu. Mas enfim, entendimento da doutrina quando fala investigado, que vai abarcar tanto na fase da investigação como também na fase da instrução processual. Agora, a pergunta é o seguinte, vai ocorrer qualquer hipótese desse crime? Não. Só se for manifestamente de cabida ou sem pré-vindiparação ou comparecimento ao juízo. Porque se tiver cabimento da condição coercitiva, a autoridade não vai responder. Quem pode praticar esse crime? Por exemplo, um juiz que pode determinar a condição coercitiva, uma autoridade policial, um membro ali de uma comissão parlamentar de inquérito. Quer ver um exemplo? A testemunha, ela foi notificada para comparecer e não compareceu. Podia ser determinada a condição coercitiva dela? Pode. Porque ela foi intimada, foi notificada para comparecer, não compareceu, então foi determinada a condição coercitiva. Nesse caso, não vai ter o abuso de autoridade. Agora, você determina uma condição coercitiva de uma testemunha que não foi nem notificada para comparecer, aí isso fica evidência o quê? Manifestamente de cabida. Uma outra hipótese, isso de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, através da ADPF 444 e ADPF 395. ADPF significa o quê? Arguição de cumprimento de preceito fundamental. O STF entende que quando o indivíduo estiver ali, tendo que ir depor, por exemplo, que for durante o interrogatório e ele pode exercer o direito de permanecer calado, ele não é obrigado a comparecer em juízo. Porque se ele for a juízo, ele vai alegar o direito de permanecer calado, ele não é obrigado a comparecer a juízo e, consequentemente, não cabe condução coercitiva dele. Então, por exemplo, o ADPF, por exemplo, que for durante o interrogatório e ele pode exercer o direito de permanecer calado, ele não é obrigado a comparecer em juízo. Porque se ele for a juízo, ele vai alegar o direito de permanecer calado, ele não é obrigado a comparecer a juízo e, consequentemente, não cabe condução coercitiva dele. Então, por exemplo, o ADPF vai ser interrogado, aí ele não quer comparecer. Poderia a autoridade determinar a condição coercitiva? Não, já que se ele pode exercer o direito de permanecer calado. Se ocorre a determinação dessa condição coercitiva, a autoridade pode vir a ser responsabilizada por um abuso. Tá bom? É um crime que depende da prática de uma conduta comissiva, é um crime doloso e tem que ficar evidente o quê? A finalidade específica ali de abusar. Lembrando o quê? Que os crimes de abuso de autoridade, eles podem ser praticados através de conduta comissiva, conduta comissiva é aquela conduta que depende de uma ação, mas o abuso de autoridade também pode ser praticado através de uma conduta comissiva, ou seja, através de uma omissão. E boa parte eu vou demonstrando para vocês que vai vir a ser praticado também através de uma conduta comissiva. Avançando, vem comigo aqui, o artigo 11 foi evitado, agora o artigo 12. Deixar injustificadamente, então aqui tem um elemento normativo, preste atenção, deixar injustificadamente comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. Que prazo legal é esse, pessoal? Primeiro detalhe, você tem que saber a natureza da prisão. Aqui, falou da prisão em flagrante. A prisão em flagrante ela vai ser comunicada dentro de um prazo de 24 horas. Vamos seguir especificamente o quê? Vamos seguir especificamente o que está ali pelo CPP, pelo Código de Processo Penal. Então, a autoridade policial se deparou com uma prisão em flagrante, o que aquilo vai ser feito? Se não for uma infração de menor potencial ofensivo, por quê? Se é uma infração de menor potencial ofensivo, não precisa ser lavrado o APF, que é o auto de prisão em flagrante. Então, aí basta a lavratura no tempo sustancial de ocorrência. Mas se for um crime que cabe a lavratura do APF, a autoridade policial lavra o auto de prisão em flagrante. Se não for um caso de habitamento de fiança, o indivíduo vai para o caso. Mas essa lavratura do APF tem que ser ali, comunicada à autoridade de seara. E isso vai ser remitido aos autos do APF dentro de um prazo de 24 horas. É isso que a doutrina está seguindo contra o artigo 12. Quando fala ali, a autoridade de seara no prazo legal, é um exemplo dessa parte final de uma norma penal em branco, porque requer um complemento. Você só lendo a lei de abuso de autoridade, você não consegue enxergar qual é o prazo legal. Porque a lei de abuso de autoridade fica excelente. Aí você vai lá no Código de Processo Penal e vai verificar que os autos de prisão em flagrante tem que ser comunicado à autoridade de seara competente, vai ser remitido, dentro do prazo de 24 horas. Então fechando o complemento desse tipo penal. Então, eu vou mostrar o exemplo da norma penal em branco. que está sendo complementado pelo CPP. Vai a autoridade policial comunicar à autoridade judiciária dentro do prazo de 24 horas? Se cai assim na tua prova, a autoridade judicial não foi comunicada dentro do prazo de 24 horas porque o delegado de polícia esqueceu de fazer a comunicação. Vai ter o abuso de autoridade? Pergunta de prova, gente. ...no prazo de 24 horas porque o policial não foi comunicada dentro do prazo de 24 horas porque o delegado de polícia esqueceu de fazer a comunicação. Vai ter o abuso de autoridade? Pergunta de prova, gente. Ele esqueceu. Se ele esqueceu, ele foi o quê? Desidioso. Vai ter o abuso de autoridade? Não. Por quê? Para ele praticar o abuso, ele tem que agir a atitude de dólar, tem que ter uma finalidade específica. Qual é a finalidade específica? Está lá no artigo 1º, paráfio 1º. Ele tem que ter a finalidade de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ao primeiro capricho de satisfação pessoal. Não teve o dólar. Ele deixou de comunicar porque foi desidioso, esqueceu. Então, nesse caso, gente, a conduta dele criminalmente é atípica. Ele pode vir a ser responsabilizado administrativamente, mas criminalmente não. Então você tem que tomar cuidado com isso. Tem que ficar evidente que ele deixou de fazer a comunicação com a finalidade específica de praticar o abuso. Claro que se na tua prova colocar o texto legal do artigo 12, você segue a literalidade, pô. Colocou só o texto da lei? Falou, ah, deixar justificadamente comunicar prisão e flagrante da autoridade se ela é no prazo legal da crime de abuso de autoridade? Certo. Porque colocou ali o tipo penal. Então, vai estar ali embutido o que é o elemento subjetivo especial, que é a intenção do indivíduo praticar o abuso. Lembrando que é um crime omissivo. Por que é um crime omissivo? Porque a obrigação que a autoridade policial tem é de comunicar. se não comunica a título de dólar, mas a finalidade específica, praticando esse comportamento omissivo, responde pelo crime. E um detalhe importante é o quê? Que não cabe a tentativa. Por que não cabe tentativa? Porque ou ele faz aquilo que foi determinado ele fazer, ou deixa de fazer e responde pelo crime. Tá bom? Vem aqui comigo, vamos analisar o parágrafo único para vocês se depararem com as modalidades equiparadas. Por que modalidades equiparadas? Preste atenção aqui no parágrafo único, quando fala assim, incorre na mesma pena. Quando você se deparar com um parágrafo que fala assim, incorre na mesma pena, você tem uma modalidade equiparada, porque a pena que vai ser aplicada é igual. Parágrafo único, incorre na mesma pena quem? Primeiro, deixa de comunicar imediatamente a execução de prisão temporária ou preventiva à autoridade se área que a decretou. Preste atenção que aqui, diferentemente do CAPT, essa comunicação tem que ser feita imediata. Por que? Preste atenção. No caso, dentro do não tem certeza. Não é uma coisa que o Brasil É justamente o Brasil O Código de Processo Penal traz a possibilidade dos autos do prisão em flagrante serem enviados para a Autoridade Seara Competente no prazo de 24 horas. O Código de Processo Penal traz a possibilidade dos autos do prisão em flagrante serem enviados para a Autoridade Seara Competente no prazo de 24 horas. Já no caso da prisão temporária e prisão preventiva, quem decrieta é a Autoridade Seara. Então, a partir do momento que a autoridade que cumpriu a prisão temporária e a prisão preventiva, ela tem que comunicar imediatamente, não esperar um prazo de 24 horas. Tanto é, gente, que o que acontece? Se não fizer essa comunicação imediata, vai responder para o abuso. Mas aqui falou o que? Prisão temporária e prisão preventiva. Toma cuidado que na hora da prova a bancada não tenta jogar uma pegadinha e colocar a prisão flagrante. 2. Deixar de comunicar aqui também, imediatamente, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra. A sua família ou a pessoa por ela indicada. Então tem que fazer essa comunicação também imediatamente. Inclusive também tem previsão lá no caso do ECA, né? Se ocorrer uma apreensão ilegal ou ocorrer uma apreensão, tem que fazer a comunicação com a família daquele adolescente que foi apreendido. Mas enfim, o que que acontece? Esse inciso 2 aqui é um exemplo de neocriminalização. Por quê? Antes não trazia expressamente esse tipo penal. Se você pegar a doutrina, vamos falar que antes poderia ocorrer algum abuso de autoridade se não fosse feita a comunicação dentro do prazo legal da prisão. Já tinha isso. Agora, o fato de o indivíduo não comunicar imediatamente a família do preso ou a pessoa por ela indicada não tinha um tipo penal específico. Aí muitos falavam que poderia ser enquadrado, tendo em vista que a prisão foi feita sem observância das formalidades legais. Porque uma das formalidades legais era comunicar à família do preso ou ao advogado. Mas enfim, hoje, para estar na qualquer tipo de dúvida, tem esse tipo penal aqui expressamente. Inciso 2. 3. Deixar de entregar o preso no prazo de 24 horas. 4. A nota de culpa é assinada pela autoridade, com motivo da prisão e nome do condutor e das testemunhas. Então, verifica aqui, ó. Nota de culpa dentro do prazo de 24 horas. Pessoal, é um exemplo de crimea prazo. Só se configura esse crime se transcorrer o prazo de 24 horas. Antes disso, não vai ter configuração. Agora, a pergunta de prova. Quem tem essa obrigação de entregar a nota de culpa pro preso? Autoridade policial. Se a autoridade policial não faz a entrega da nota de culpa dentro do prazo de 24 horas, por dolo e finalidade específica, pratica o abuso. É um crime omissivo, não cabe tentativa. 4. Prolonga a execução de pena privativa e liberdade, de prisão temporária e de prisão preventiva, de medida de segurança ou de internação, deixando sem motivo justo e excepcionalíssimo de executar o alvará de soltura imediatamente após ter recebido ou de promover a soltura do preso quando esgotado prazo judicial ou legal. O que acontece? Esse abuso aqui já pode vir a ser praticado não somente pela autoridade policial, como também por um diretor de uma penitenciária, um diretor de estabelecimento prisional. Então, traz aqui a gente público que deve cumprir. Obviamente o quê? Essa é a imposição. Então, quando eu falar aqui, prolonga a execução da pena privativa de liberdade. Imagina o seguinte, o indivíduo foi condenado a dois anos, aí está cumprindo a pena dele. Completou dois anos? Não vai ficar dois anos de um dia. Tem que ficar observando esse prazo, que justamente ali, quando ele completou dois anos de cumprimento de pena, ele não deve mais nada pro Estado, tem que ser colocado em liberdade. A prisão temporária tem um tempo. Regra geral, nome já diz, né? A prisão temporária. 5 mais 5. Caso de termo comprovado nessa idade, pode ter uma prorrogação por 5 dias. E caso de termo comprovado necessidade, por mais 5. Então, o crime Z de ontem é equiparado, 30, prorrogado por uma única vez, por mais 30. A própria lei de abuso de autoridade alterou a lei de prisão temporária e fala que, quando a autoridade judicial decretar prisão temporária, ela coloca na própria decretação o seguinte, que, expirado o prazo, seja o indivíduo colocado imediatamente em liberdade. Ou seja, vai ficar a missão com quem está com a custódia do indivíduo que foi preso temporariamente. Porque a própria decisão judicial já coloca ali o que é a autorização da libertação do indivíduo quando expirar o prazo da prisão temporária. Então, se o indivíduo ficou com ele além daquilo que foi determinado de prisão temporária, vai responder pelo abuso de autoridade. Prisão preventiva, ela não tem prazo. Veio o pacote de crime e trouxe a possibilidade da reavaliação da prisão preventiva por um prazo ali, 90 dias. Então, 90 dias, o indivíduo está preso primitivamente, vai ser reavaliada a situação do indivíduo. Mas ali é a reavaliação para ver se permanecem os motivos que vieram a determinar a prisão preventiva ou se desapareceram. Mas tem um prazo para que ocorra essa reavaliação. Tá bom? Então, deixou os quais esses prazos aqui e o indivíduo vai ser responsabilizado pelo abuso. Vem comigo aqui, uma análise de mais um tipo penal. Constrei agora no artigo 13. Olha o que fala o artigo 13 da lei de abuso de autoridade. Constranger o preso ou o detento Então, aqui vocês se deparam com o sujeito ativo. Qual o meio de execução que vai ser utilizado pelo agente público? Tá vendo aqui? Mediante. Então, aqui eu identifico o meio. Então, mediante o quê? Violência grave, ameaça ou redução de sua capacidade de resistência. Aqui vamos colocar um exemplo de violência imprópria. Violência imprópria, porque está reduzindo o indivíduo da capacidade de resistência. E vai ser um exemplo mais certo. T cloche é baixa termina sobre a たí, no Конечно, não, não não, não, não. Mas não... eu tenho um rumo melhor Tá bom? Então identificamos, o sujeito passivo desse abuso de autoridade é o preso ou o detento. Qual a diferença entre preso e detento, gente? Olha só, se você for pesquisar, nem a doutrina chega a um consenso na distinção entre preso e detento. Vamos falar, preso é aquele indivíduo que efetivamente teve uma prisão decretada. Detento é aquele indivíduo que está detido, mas pode ser liberado a qualquer momento. Enfim, isso não tem nenhum detalhe prático. Essa diferença, tanto é que não chega a nenhum consenso. Agora, o agente tem que ser o agente público, que vai utilizar o quê? A violência ou grave ameaça, ou a violência imprópria. O que seria essa violência imprópria? Reduzir o preso ou detento, a capacidade de resistência. Por exemplo, colocando boa noite cimerela, amarrando o indivíduo, fazendo de qualquer forma ele impossibilitar de oferecer resistência. Aí seria o quê? A violência imprópria. Diferentemente da violência física, que é a violência própria. Então, repetindo aqui o que está no caput do artigo 13, constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça, ou redução de sua capacidade de resistência. A, inciso 1, exibir-se ou ter o seu corpo romântico ou parte dele, exibido à curiosidade pública. Ou seja, você vê muitos casos que o indivíduo é preso, porque ele quer esconder o rosto. Ele não quer aparecer. Então, naquele momento ali, ele tem a sua privacidade. A princípio, o que acontece? Está na condição de preso, não é para ter privacidade, né? Mas, de qualquer forma, ele quer, naquele momento ali, pelo menos se esconder. Claro que a identidade dele pode vir a ser revelada, a não ser se estiver na condição de colaborador. Mas, de qualquer forma, o indivíduo forçar ele a aparecer, se exibir para a curiosidade pública, configura o abuso de autoridade. E lembrando que vai ter que ter a violência, a grave ameaça ou a violência imprópria. A violência, não necessariamente o cara vai dar um soco no preso. Ele pode utilizar a violência, por exemplo, pegando o pescoço do preso e forçando ali, pô. Fica evidente, tá bom? Inciso 2, submeter-se à situação vexatória ou a constrangimento não autorizado, é lei. Ou seja, é forçar, por exemplo, o indivíduo na condição de preso, mediante ameaça ou violência, cantar uma música, pagar ali, de comédia, perante os policiais, pode configurar. Eu falo perante os policiais porque boa parte vai ser praticado pela polícia, mas não quer dizer que só a polícia pratica esse crime, porque pode vir a praticar o indivíduo que esteja com o preso e não necessariamente precisa ser policial. 3, produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro, porque vai ferir o princípio da não auto-incriminação. O indivíduo não pode produzir prova contra ele mesmo, fere o princípio da não auto-incriminação. Então, por exemplo, forçar o indivíduo a assoprar um bafômito, pode configurar esse crime, pode, se tiver violência ou grave ameaça, ou violência imprópria, porque a partir do momento que ele assopra no bafômito ali, está praticando um comportamento ativo, ele está produzindo prova contra ele mesmo, porque se ele se embriagou, estava conduzindo o veículo automotor, e ele assoprar, vai bater ali, conforme o CTB, e ele dá uma saída ali para o inflagrante. Então, forçar ele produzir prova contra si mesmo, utilizando-se em meio de execução, vai configurar um abuso de autoridade. Tá bom? Lembrando que aqui, ó, pena de detenção de 1 a 4 anos e multa, e além disso, traz uma hipótese de cúmulo material. Tá vendo? Sem prejuízo da pena combinada à violência. O que significa esse cúmulo material? Que vai ocorrer um somatório da pena do artigo 13, ou a correspondente à violência. Vamos supor que o indivíduo causou uma lesão corporal. Então, ele vai responder pelo abuso, mas a lesão corporal. Então, você tem que tomar cuidado também para não confundir aqui o artigo 13 com o crime de tortura. Por quê? Regra geral, preste atenção, regra geral, a tortura, ela absorve o abuso de autoridade. Por quê? Quando é o agente público que está praticando a tortura, ele está abusando da função? Claro que ele está, pô. Imagina o seguinte, um policial pegou ali um preso, aí ele começou a bater no preso, está usando sofrimento físico, você vai confessar o crime. Aí está lá socando o preso, está batendo no preso. Ou seja, ele está abusando da função? Claro que ele está, pô. Só qual é a finalidade dele? A finalidade dele é obter confissão. E está gerando o quê? Um sofrimento físico no sujeito passivo. Nessa hipótese, eu vou tipificar a conduta dele lá no artigo 1º, inciso 1, a linha A, da lei 9455, de 1997. Ou seja, ele vai responder pela tortura probatória. Vês que ele tinha uma finalidade específica que era obter a confissão. E como a tortura probatória é a pena e recusão de 2 a 8 anos, essa modalidade de tortura, ela absorve a lesão corporal leve e vai absorver o abuso. Por quê? causando sofrimento físico. Um policial pegou ali um preso. Aí ele começou a bater no preso. Causando sofrimento físico. Você vai confessar o crime. Aí está lá socando o preso. Está batendo no preso. Ou seja, ele está abusando da função? Claro que ele está, pô. Só qual é a finalidade dele? A finalidade dele é obter confissão. E está gerando o quê? Um sofrimento físico no sujeito passivo. Nessa hipótese, eu vou tipificar a conduta dele lá no artigo 1º, inciso 1, a linha A, da lei 9455, de 1997. Ou seja, ele vai responder pela tortura probatória. Veja que ele tinha uma finalidade específica que era obter a confissão. E como a tortura probatória a pena é recusada... ...de 2 a 8 anos, essa modalidade de tortura absorve a lesão corporal leve e... E vai absorver o abuso. Por quê? Se for a gente que pratica a tortura probatória, a pena dele vai ser aumentada na forma do artigo 1º, parágrafo 4º, inciso 1, da lei de tortura. Então vai ter uma... ... absorver o abuso. Por quê? Se for a gente que pratica a tortura probatória, a pena dele vai ser aumentada na forma do artigo 1º, 4º, inciso 1 da lei de tortura. Então vai ter uma reprovabilidade. Essa modalidade de tortura absorve a lesão corporal leve e vai absorver o abuso. Porque se for a gente que pratica a tortura probatória, a pena dele vai ser aumentada na forma do artigo 1º, 4º, inciso 1, da lei de tortura. Então vai ter uma reprovabilidade maior na conduta, porque está na condição de agente público e vai absorver o abuso de autoridade. Agora, sempre que a tortura vai absorver o abuso de autoridade, negativo. Porque se ficar evidenciado que ele tinha a intenção de abusar e também de torturar, ele pode responder pelos dois crimes em concurso. Então volto ao exemplo. O policial começou a bater no preso e falou assim, tu vai confessar a prática do crime. Aí o cara, não vou. Começou a bater, estourou o indivíduo, até que o preso falou assim, tá bom, eu vou confessar. Aí o policial falou assim, tu vai confessar perante as câmeras, porque já tem o pessoal da imprensa aguardando você lá fora. E você vai tirar a camisa do teu rosto e você vai falar que praticou o crime. Se não, vai apanhar novamente. Ou seja, teve uma ameaça e ele forçou esse preso a exibir-se ali para a curiosidade pública. Aí ficou evidente o que? A intenção dele também de abusar. Então nessa hipótese ele vai responder pelos dois crimes. A tortura é probatória, mas o abuso de autoridade. Verificou? Que pode ele responder pelos dois crimes? Sim. Mas se for praticado apenas em um contexto fático, regra geral, a tortura vai absorver o abuso. Então não se esqueça desse ponto importantíssimo. Tá bom? Beleza? E sempre também analisando quando vier a questão os elementos do tipo. Porque aí ele fala que ele pode responder pelo abuso se tiver um constrangimento, mediante violência, grave ameaça ou redução da capacidade de resistência. Mas por uma finalidade específica. E não tem um sofrimento físico e mental como elemento. Se tiver um sofrimento físico e mental como elemento, e ali é uma finalidade de obter confissão, informação, declaração, tortura. Provocação, emissão de natureza criminosa, tortura. Discriminação racial ou religiosa, tortura. Tá bom? Então toma cuidado com esse detalhe aqui, é importante. Beleza? Agora, pessoal, vamos à leitura aqui do artigo 15. Vocês verificam comigo que o artigo 14 foi vetado. Então, o artigo 15. Constranger a depor, sob ameaça de prisão, pessoa que em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. A pena é detenção de 1 a 4 anos e multa. Então esse crime, ele especificamente vai vir a ser praticado aí, provavelmente, por uma autoridade policial, pode vir a ter utilização de um constrangimento, ameaçando prender uma pessoa, em razão de quê? De função, ministério, ofício ou profissão. Por exemplo, o advogado. O advogado, pelo estatuto da OAB, ele tem ali o dever de resguardar o sigilo. Tanto é que, se o magistrado forçar ele a falar, ele pode alegar o quê? O estatuto da OAB, que tem o dever de manter o sigilo ali, da causa com o cliente. Mesmo o cliente autorizando, ele pode alegar um exercício regular direito e não revelar o sigilo. Então seria uma hipótese que alguém forçasse ali o advogado, porque ele exerce uma profissão, sob ameaça de prendê-lo, para que ele venha ali o quê? Ser constrangido a depor, violando esse sigilo. Aí pode ter um abuso de autoridade. Tá bom? É um crime doloso, a conduta trazida pelo verbo constrangida, e o paráfono traz modalidades equiparadas. Incorre na mesma pena que prossegue com o interrogatório de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio. Então se o indivíduo foi para o interrogatório, porque se no interrogatório ele pode permanecer calado, ele não precisa nem ir. Mas ele foi e decidiu a não falar nada. Ele quer exercer o direito de permanecer calado. Aí o que acontece? O indivíduo prosseguiu com o interrogatório, violando o direito do exercício ao silêncio. Vai configurar. E esses dois, de pessoa que tem optado por ser assistido, por advogado, defensor público, sem a presença do seu patrono. Ou seja, o indivíduo vai ser interrogado, mas ele quer ali, vou depor, mas eu quero ter o meu advogado ou meu defensor me acompanhando. Aí o indivíduo prossegue com o interrogatório sem esse indivíduo estar acompanhado do defensor ou do advogado. Vai configurar também. Beleza? Então pessoal, nesse bloco eu vou encerrar aqui. Salve, salve, concurseiro e concurseiro. Dando continuidade aqui dos crimes e das penas na lei de abuso de autoridade. Vem comigo aqui, vamos analisar o artigo 15A da lei de abuso de autoridade que traz o crime de violência institucional. Esse tipo penal foi introduzido na lei de abuso de autoridade, com o advento da lei 14.321 de 2022. Vamos à leitura do tipo penal. Submeter a vítima de infração penal ou a testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos que a leve a reviver sem estreita necessidade. Ou seja, é o indivíduo que está na condição de agente público que faz a vítima ou testemunha do crime a se revitimizar mediante procedimentos desnecessários, repetitivos, invasivos. Então, ele pode vir a ser responsabilizado por esse crime aqui. Aqui, reviver sem estreita necessidade a situação de violência ou outras situações potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização. A pena é detenção de três meses a um ano e multa. Obviamente, é um crime doloso. O parágrafo primeiro, ele vai trazer aqui uma causa de aumento de pena. Então, preste atenção. Uma causa de aumento de pena. Olha o que fala aqui. Se o agente público permitir que o terceiro intimide a vítima de crimes violentos gerando indevida revitimização aplica-se a pena aumentada de dois terços. Então, se ele estiver na condição de agente público e deixou que o terceiro utilizasse a revitimização contra a vítima vai incidir essa majoridade de dois terços na pena dele. Não é uma qualificadora. Sim, gente. É uma causa de aumento de pena. Já o parágrafo segundo fala o seguinte. Se o agente público intimidar a vítima de crimes violentos gerando indevida revitimização aplica-se a pena em dobro. Então, você pode observar o seguinte. Se ele permite que o terceiro utilize a revitiminação um aumento de dois terços. Se ele mesmo revitimizar aqui intimidando a vítima aí a pena é aplicada em dobro. Tá bom? Então, tanto o parágrafo primeiro como o parágrafo segundo não são modalidades qualificadas. E sim, são causas de aumento de pena. Então, não se esqueça desse detalhe. Vem aqui comigo no artigo 16. Porque esse parágrafo único aqui era o parágrafo único que era aplicado no artigo 15. E eu analisei com vocês o 15A agora, violência institucional. Acabou que eu coloquei aqui o parágrafo de forma convocada. Artigo 16. Deixar de identificar-se. Então, preste atenção aqui. No primeiro momento dessa conduta deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão. Então, aqui no primeiro momento você se depara com uma conduta omissiva trazida pelo verbo deixar. Qual a obrigação aqui desse agente público que identificasse? Então, a partir do momento que ele não faz a identificação ele pratica um comportamento omissivo. Já aqui, ó ele pratica uma conduta omissiva. Só que ele se identifica agora falsamente. Então, deixou de se identificar pratica o crime ou se identificou de maneira falsa também pratica o crime. O detalhe importante é que ele vai deixar de identificar-se ou se identificasse falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou seja, no momento que ocorreu a captura do indivíduo ali e ele se apresentou como se fosse uma outra pessoa ou então deixou de identificar-se já configura o crime. Ou então, ó durante sua detenção ou prisão durante o cumprimento ali da prisão, do indivíduo da detenção se ele praticar qualquer tipo desse comportamento vai responder pelo artigo 16. Lembrando que o preso ele tem ali o direito de saber quem foi os indivíduos que efetuaram a prisão dele está no Código de Processo Penal além disso você se quiser ser policial você não pode ter medo de preso. Então, aqui ele vai ficar sabendo o teu nome e você não pode utilizar o nome de outra pessoa sob pena de ser responsabilizado pelo abuso de autoridade. Tá bom? Aqui, querendo ou não ele identificasse como se fosse uma outra pessoa não precisando de uma finalidade específica para o abuso você aplica o princípio da especialidade e vai responder para esse tipo penal aqui. Olha o parágrafo único traz uma modalidade equiparada incorre na mesma pena quem? Como responsável pelo interrogatório em sede de procedimento investigatório de infração penal deixa de identificar-se ao preso ou atribui a si mesmo falsa identidade cargo ou função. Mas aqui, fala especificamente como responsável por interrogatório em sede procedimento investigatório de infração penal. não é qualquer tipo de interrogatório interrogatório na fase pré-processual na fase investigatório aí vai responder também com base na mesma pena. Vem comigo agora no artigo 18 que fala o seguinte submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno aí é que vai trazer a exceção salvo se capturar em flagrante de delito ou se ele devidamente assistido consentir em prestar declarações detenção de seis meses a dois anos e multa ou seja, o preso ele pode ser submetido durante o período de repouso noturno ou interrogatório policial pode? Pode se ele for preso em flagrante de delito ou se ele devidamente assistido consentir em prestar declarações agora tirou essas situações ele não vai ser submetido ao interrogatório durante o período de repouso noturno tá bom? interrogatório e não é qualquer tipo de interrogatório a própria lei mencionou aqui o interrogatório que é policial por quê? nesse período noturno obviamente o indivíduo ele fica de forma mais fragilizado então para evitar justamente isso ele não vai ser submetido a esse interrogatório policial durante o repouso noturno não sei se foi preso em flagrante de delito porque tem que lavar o APF dentro do prazo de 24 horas isso aí já pode me interrogar o indivíduo ou se ele tiver assistido aí vai ter ali esse respaldo tá bom? fora isso vai responder pelo abuso de autoridade 19 impedir ou retardar injustificadamente o envio de preito de preso à autoridade se era competente para apreciação da legalidade de sua prisão ou das circunstâncias de sua custódia então você identifica dois condutas a primeira conduta trazida pelo verbo impedir significa o quê? obstaculizar impedir que esse preito do preso chegue a autoridade se era competente ou então através da conduta retardada no sentido de postergar que o preito do preso chegue a ter autoridade se era competente isso de maneira injustificada que pode acontecer o indivíduo ali ah o preso está preitendo algo vou rasgar esse pedido do preso então ele pediu ah vou segurar aqui vou esperar um tempo ele está o quê? retardando isso de forma de maneira injustificada vai configurar o crime tá bom? e o paráfone que é interessante que ele traz agora uma responsabilidade criminal para o magistrado incorre na mesma pena o magistrado que ciente do impedimento ou da demora deixa de tomar as providências tendentes a saná-lo ou não sendo competente para decidir sobre a prisão deixar de enviar o pedido à autoridade se era que o seja então no parágrafo único o magistrado tem a ciência que está ocorrendo o impedimento ou a demora ali na chegada do preito do preso e ele não faz nada deixa de tomar as providências ou tendentes ali ou saná-la ou então se ele não tem competência para decidir ele tem como obrigação enviar o preito para a autoridade se era que tem praticou esse comportamento omissivo ele vai ser responsabilizado por essa modalidade de abuso de autoridade vem comigo agora no 20 preste atenção impedir sem justa causa a entrevista pessoal reservada do preso com o seu advogado lembrando o seguinte aqui ó a vítima vai estar devido na condição de preso e o preso ele tem direito de entrevistar-se pessoalmente com o advogado tem isso é um direito previsto expressamente na própria lei de execução penal então ele não pode ser impedido de ter essa entrevista pessoal reservada com o advogado claro que pode ocorrer o impedimento se tiver justa causa porque o abuso de autoridade vai se configurar se tiver impedimento sem justa causa agora com justa causa essa entrevista pessoal reservada ela pode ser o que? ela pode ser indefinida porque pode acontecer também o seguinte o preso está lá com a revista pessoal reservada e ocorrer ali uma interrupção por isso começou a bater boca com o advogado então vai ter justa causa de ter ali aquele cancelamento da entrevista ou por questão de segurança se tiver algum informe por exemplo agora dentro do sistema penitenciário federal isso está previsto na lei 11.671 de 2008 a entrevista do preso para com o advogado ela é monitorada ah mas está expressamente na lei olha só na lei em si não porque regra geral vai ter a entrevista do preso com o advogado tranquilamente agora se tiver decisão judicial autorizando o monitoramento ambiental perfeitamente e você se depara com situações que vai ter esse esse momento de fazer a interpelação de forma adequada e vai ter o acompanhamento dessa entrevista tá bom mas isso tudo com respaldo legal sobre pena de ser responsabilizado isso não está ocorrendo também o impedimento da entrevista na verdade é um acompanhamento agora impedir sem ter justa causa vai configurar a pena de detenção de seis meses a dois anos e multa e a parágrafo único vai trazer a modalidade equiparada e corre na mesma pena que impede o preso o réu solto ou investigado de entrevistar-se pessoal e reservadamente com o seu advogado defensor por prazo razoável antes de audiência judicial e de sentar-se ao seu lado e com ele comunicar-se durante a audiência salvo no curso interrogatório ou no caso de audiência realizada por videoconferência tá porque aí nessa situação vai ser diferente a audiência não tá sendo pessoal tá sendo por videoconferência então nesse caso tem que fazer a adaptação conforme a audiência tá sendo conduzida mas até mesmo o que que acontece quando tem uma audiência por videoconferência isso eu falo por exemplo no caso quando a gente faz acompanhamento em Catanduva porque vai ter ali o advogado em loco acompanhando ali junto com o preso e vai ter o advogado que estará lá por exemplo em outro estado possivelmente tá em loco no fórum onde está lá no estado nesse caso geralmente o advogado que tá em loco pede pra falar com o preso de maneira reservada aí eles criam ali um link específico e faz por videoconferência pra passar ali justamente as táticas da defesa ou até mesmo orientar o próprio preso mas de maneira reservada tá bom fora isso pode configurar o abuso de autoridade vem comigo agora no artigo 21 manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento pena detenção de 1 a 4 anos e multa presta atenção gente que assim primeiramente você observando que na lei de execução penal as mulheres a pessoa de sexo feminino deve cumprir a pena estabelecimento prisional adequado a pessoa de sexo feminino não vão cumprir pena em estabelecimentos prisionais pra abrigar presos tá ou seja tem que ter essa separação isso tá na lei de execução penal inclusive você pega a própria Constituição Federal alguns direitos que são assegurados às mulheres nas condições de preso enfim então a partir do momento que o indivíduo ele coloca preso com presa ele além de violar essa previsão legal pode estar violando por exemplo a liberdade sexual a vida privada dela no sentido de que na intimidade sexual enfim porque quando coloca preso com preso pode acontecer ali de o preso praticar um estupro contra a mulher ou a mulher também praticar um estupro contra o homem mas enfim isso tudo por questões de liberdade sexual da vida ali sexual em si tem que ter essa separação tá bom a partir do momento que colocou na mesma cela configura e quando estiver mantendo é em flagrante de delito o outro ponto também é no mesmo espaço de confinamento quando fala no mesmo espaço de confinamento pode ser no mesmo corredor no mesmo numa mesma sala no mesmo corredor está na mesma viatura ali está no mesmo ponto então desde que seja o espaço de confinamento que a pessoa está na condição de preso da presa e está lá de pessoas de sexo diferentes ela vai configurar tá bom agora e se for criança ou adolescente quanto a criança ou adolescente você observa o parágrafo único encorre na mesma pena quem mantém na mesma cela criança ou adolescente na companhia de maior de idade ou em ambiente inadequado observado e disposto na lei 8.069 de 1990 sobre a criança ou adolescente por exemplo colocou uma criança ou adolescente com maior de idade já configura aqui o parágrafo único ou em ambiente inadequado porque se fala assim encorre na mesma pena que mantém na mesma cela criança ou adolescente na companhia de maior de idade independentemente do sexo então por exemplo tem um preso ali que já obteve a maior de idade e colocaram um adolescente quem colocou o adolescente já configurou e além disso com o comportamento anterior se tornou agente garantidor porque se aquele preso pratica por exemplo um estupro contra esse adolescente o que colocou ali pode vir a ser responsabilizado através de um comportamento homicídio e impróprio enfim vai ter colocado esse menor na condição de adolescente ou de criança já configura lembrando que em hipótese alguma uma criança vai ser submetida a uma medida sócio-educativa de internação criança não pode ser submetida a medida sócio-educativa pela prática de um ato infracional criança pratica ato infracional pratica só não pode ser submetida a medida sócio-educativa pode ser submetida só a medida de proteção então você não vai ver uma criança internada não pode ser internada não pode ter aplicação de medida sócio-educativa quem tem que vir a ser internado é o adolescente mas se você coloca o adolescente em um estabelecimento prisional já está errado porque a própria lei o próprio estatuto da criança e do adolescente fala que o adolescente que é privado de liberdade de locomoção porque está submetido a uma internação ele tem que ser internado em um ambiente que não seja um prisional que não seja prisional então aqui colocou ele em ambiente prisional ele está em ambiente inadequado configurou o abuso mesmo que ele não seja colocado do lado de um preço porque o tipo penal fala assim corre a mesma pena quem mantém na mesma cela criança e adolescente na companhia de maior de idade ou em ambiente inadequado colocou o adolescente em uma cela de uma delegacia é um ambiente inadequado e aí já não deixa de ser um ambiente inadequado tem que observar porque ele tem que ser conduzido ao educandário se for internado provisoriamente fora isso observar ali tudo que está com base no ECA porque é o ECA que vai ditar como que vai ser internado esse adolescente você não pode colocar um preso ou melhor um adolescente no estabelecimento prisional jamais porque ele não cumpre prisão o que ele pode cumprir é o que? é uma internação como uma aplicação de uma medida sócio-educativa ou uma internação provisória se obviamente preencher o requisito do estatuto da criança e do adolescente tá bom? vem comigo agora no artigo 22 invadir ou adentrar de forma clandestina ou astuciosamente ou a revelia da vontade do ocupante imóvel alheio ou em suas dependências ou nele permanecer nas mesmas condições sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei então preste atenção que aqui eu vou identificar com vocês as condutas primeira conduta trazida pelo verbo invadir ou seja invadiu sem ter autorização já configura invadiu ou adentrar de maneira clandestina ou astuciosamente clandestinamente entrou de maneira sorrateira ali assim ninguém vê e astuciosamente utilizando de alguma fraude por exemplo ali se valendo de um mandado judicial falso ou a revelia da vontade do ocupante falou que imóvel alheio ou em suas dependências ou nele permanecer nas mesmas condições entrou de maneira regular mas permaneceu de forma clandestina vai configurar detenção de 1 a 4 anos e multa então você tem que tomar cuidado para não confundir com o crime de violação domicílio porque o crime de violação domicílio é um crime que pode ser praticado com qualquer pessoa então quando o sujeito ativo é um crime comum qualquer pessoa pode praticar então isso já está praticar. Já aqui, o 22 é um crime praticado pelo agente público. Eu imagino o seguinte, o policial entrou no imóvel da pessoa, de maneira instituciosa, vai configurar o 22 da lei de abuso de autoridade e não o 150 do código penal. É diferente, por exemplo, você se reparou com o indivíduo dentro do seu quintal. Você não tinha autorizado a entrar na sua casa. Então, só o fato dele ter entrado, já configurou a violação de homicídio, que é um crime de imera conduta. Pratico a conduta e gerou a consumação. Agora, foi o policial que entrou, pela condição de agente público, configura o 22 da lei de abuso de autoridade. O parágrafo primeiro, ele vai trazer aqui as modalidades equiparadas. Então, é que fala assim, encorre na mesma pena, na forma prevista no capítulo deste artigo, quem? Coage alguém, mediante violência ou grave ameaça, a franquear-lhe o acesso ao imóvel ou sua independência. Ou seja, um indivíduo entrou na residência alheia, utilizando-se de violência ou grave ameaça. Então, ocorreu uma coação. Vai configurar, e claro que ele está na condição de agente público. Três, cumpre mandado de busca e apreensão, não é qualquer mandado, é mandado de busca e apreensão domiciliar, após as 21 horas, ou antes das 5, está vendo? Toma cuidado com esse horário, porque geralmente, quando é cobrado em concurso público, eles vão trazer pegadinha nesse horário aqui. Então, o que falou aqui? Após as 21, deixa eu realçar aqui para vocês, após as 21 horas, ou antes das 5, tá bom? Por que, pessoal? Porque se for depois das 21, configura. Se for antes das 21, claro que não. Se for depois das 5, não configura. Se for antes, configura. Então, você tem que tomar cuidado nesse jogo de palavras. E não é qualquer mandado, é mandado de busca e apreensão domiciliar. Y não é qualquer coisa? E não é bem, é que tem que tomar cuidado. E não é mesmo? Aí, eu tenho aqui uma criação, eu tenho aqui que tomar cuidado. E eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui, Segundo, não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro ou quando houver fundados indícios que indiquem a necessidade do ingresso em razão de situação de flagrante delito ou de desastre. Presta atenção, aí está trazendo aquilo que obviamente está como própria situação excepcional na Constituição. Então, caso de flagrante delito, prestar socorro, caso de desastre, consentimento do morador, não configura. Tá bom? Ah, professor, e se for, por exemplo, em termos de fiscalização, devido ao que é autuar? Aí você vai ter que observar o seguinte, quando fala imóvel, falou em sentido amplo. E você pode pegar, interpretar também, até o que está lá no paráfro 4 do artigo 150, que fala sobre quando que teria uma violação de domicílio. Mas aqui falou imóvel, tratou o sentido mais amplo ainda. Mas assim, quando que teria uma violação? Se fosse um ambiente de habitação coletiva. Então, naquele espaço que é reservado para você, o indivíduo entrou fora das hipóteses legais e configura. Vamos pegar, por exemplo, um hotel. Um hotel quarto, a partir do momento que você pega a chave do quarto, você está ali com o seu direito reservado. O indivíduo entrou sem tua autorização, ele violou. Se é um agente público aqui invadindo, pode configurar esse artigo 22, fazendo uma interpretação nesse sentido. Tá bom? Agora, se tiver consentimento, não configura, como eu disse. E se for, em termos de fiscalização, a pessoa entrar na tua residência, vai ter que ter autorização judicial. Ou no seu consultório, na parte privada. Por quê? Porque assim, não foi em casa de desastre, não foi em flagrante de delito, não foi para prestar socorro e não tinha o teu consentimento. Então, depende do que é a autorização judicial. Não se esqueça desse ponto, sob pena de o indivíduo responder por uma boa autoridade. Então, o fiscal, ele quer ir na tua residência, vai ter que ter autorização judicial. Ele vai no teu escritório. Escritório, naquele momento que não está aberto ao público, naquele espaço que não é aberto ao público, ele tem que ter autorização judicial também para entrar, porque senão ele pode vir a praticar um abuso. Vem comigo aqui, no artigo 23. Aqui, vocês vão colocar uma situação que aqui é diferente do artigo 347 do Código Penal. O artigo 347 do Código Penal traz o crime de fraude processual. E o artigo 23 não deixa de ser uma fraude. Só que, pelo fato de ser mais específico do que o artigo 347 do Código Penal, você vai aplicar aqui o princípio da especialidade. Tá bom? Então, vem aqui comigo. Inovar artificiosamente no curso de diligência, de investigação ou de processo, especialidade. Porque o artigo 23 não deixa de ser uma fraude. Só que, pelo fato de ser mais específico do que o artigo 347 do Código Penal, você vai aplicar aqui o princípio da especialidade. Tá bom? Então, vem aqui. Tchau. Vem aqui comigo. Inovar artificiosamente no curso de diligência, de investigação ou de processo. É necessário ter uma investigação ou um processo. O estado de lugar. Tá vendo aqui? O estado de lugar. Mudou o lugar justamente ali com a intenção de inovar artificiosamente para influenciar sobre a investigação, sobre o processo. Então, não deixa de ser uma fraude. O estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade. Tá bom? Por exemplo, responsabilizar alguém criminalmente. Colocou ela em uma situação, a condição de agente pública, que o indivíduo seja responsabilizado criminalmente, deixando ali como se fosse aquela pessoa que tivesse praticado o fato delituoso. Então, ele quis trazer a responsabilidade criminal para aquele indivíduo. agravar-lhe a responsabilidade. Aí colocou lá na cena, por exemplo, uma arma, vamos dizer. O indivíduo praticou um roubo e colocou uma arma de fogo. Embruxou ali uma arma de fogo no cara. Ou seja, a partir do momento que ele coloca uma arma de fogo, ele está agravando a responsabilidade criminal do indivíduo, porque ele vai responder por um roubo circunstanciado. Se for arma de fogo despermitido, vai aumentar a pena de dois terços. Se for de uso restrito proibido, aí vai aumentar especificamente o quê? Vai ser dobrada a pena. Então, isso agrava, a responsabilidade agrava. Tá vendo? Então, a pena de detenção de um a quatro anos. E agora eu trago para vocês o parágrafo único. As modalidades, ó, equiparadas. Incorre na mesma pena quem pratica a conduta com o intuito de eximir-se de responsabilidade civil administrativa por excesso praticado no curso de diligência. E, insíduo dois, omitir dados ou informações, divulgar dados ou informações incompletos para desviar o curso de investigação da diligência do processo. Bom? Tranquilo, pessoal? Vem comigo aqui, ó, mais uma análise aqui. E agora do artigo 24. Vamos analisar esse tipo penal. Constrangir, sob violência ou grave ameaça, funcionário ou empregado de instituição hospitalar pública ou privada a admitir para tratamento pessoa cujo óbito já tenha ocorrido, com o fim... Olha a finalidade específica aqui do indivíduo. Com o fim de alterar local momento crime, prejudicando a sua apuração. Então, qual a finalidade do agente, né? Nesse sentido aqui. A pessoa já está morta. A pessoa já está morta. Aí ele entra no estabelecimento, ele ameaça ou ele causa violência naquele funcionário empregado de instituição hospitalar pública ou particular, para que, fala aqui, que a pessoa que chegou morta, para ele colocar como se a pessoa tivesse chego com vida, foi prestado socorro e depois ela veio ao óbito. Então, a partir desse momento que o indivíduo faz isso, ele vai mudar toda a dinâmica do fato, né? Através de uma fraude. Porque é como se tivesse mudado o momento que a pessoa chegou ao óbito, porque a pessoa já chegou morta. Então, o momento do óbito foi antes. A partir do momento que, ah, deu uma entrada falando que a pessoa estava com vida e morreu depois, não aguentou os ferimentos, por exemplo, ou morreu ali, teria visto alguma falência de múltipla desógrafo, enfim. Vai mudar o momento do crime e a alteração do local onde ocorreu a morte. E isso não deixa de ser uma fraude. Só que, para configurar o crime, como é um crime formal, basta que o agente público venha constranger a vítima mediante violência ou grave ameaça. Por mais que o empregado do hospital público ou particular não aceite fazer ali como se tivesse recebido a pessoa com vida ou alterasse o momento da morte, por mais que ele não aceite, o crime se consuma quando tem a violência ou a ameaça. Ou grave ameaça. Então, a partir do momento que o agente público utilizou a violência ou grave ameaça, configura. Isso acontece muito, por exemplo, eu não estou falando que o policial vai praticar esse crime, mas, na maioria dos casos, quem vai praticar vai ser o policial. Entendeu por quê? Imagina o seguinte, o cara foi lá e, na coletão de policial, matou a pessoa. Aí fingiu que socorreu a pessoa, ele verificou que a pessoa já estava morta no local ali, mas ele, para falar que pegou a pessoa e socorreu, foi até o hospital, já chegou com a pessoa morta e falou para o funcionário do hospital o seguinte, você vai dar entrada quando a pessoa estivesse com vida e que ela veio a falecer durante o procedimento médico ali de emergência. Ela não aguentou o experimento de veio a falecer, ou seja, morreu no hospital e não morreu no local onde ele retirou a pessoa. Então, isso aí vai mudar o momento da morte, o local também que a pessoa veio a falecer e vai configurar. Configura, na verdade, a partir do momento que utiliza a violência ou grave ameaça. Para que vocês tenham noção de todos os tipos de penais e consigam obter isso. O que eu estou falando aqui, em todos esses blocos, é necessário para vocês acertar as questões. E te digo mais, tá? Dependendo da aula que você vai ter, por exemplo, eu fui assistir uma aula, especificamente envolvendo a carreira jurídica, e eu não vi tanto detalhamento. Pegaram em 40 minutos, quiseram dar toda a lei de autoridade, de uma forma, claro, resumida, mas bem de longe daquilo que eu estou passando para vocês. Então, pode ter certeza que aqui está com conteúdo de qualidade. Claro, não está igual um livro, porque eu não iria perder a objetividade da aula, mas é o suficiente para você acertar as questões, porque eu estou enfatizando em cima do próprio texto legal aqueles pontos importantes. Vem comigo aqui, ó. Vamos lá. Olha o que fala aqui, o artigo 25. Proceder à obtenção de prova em procedimento de investigação ou fiscalização, tá vendo? Por meio manifestamente ilícito. Ou seja, presta atenção, gente. Primeiramente, né, a proibição de provas ilícitas, ela vem trazida de forma expressa na própria Constituição Federal. Então, a partir do momento que o indivíduo, ele procede à obtenção de uma prova mediante procedimento de investigação, fiscalização, por meio manifestamente ilícito, vai configurar o abuso de autoridade se estiver na condição de agente público. Agora, se ele faz através de uma interceptação telefônica, toma cuidado, interceptação telefônica, se não tiver autorização judicial, tem tipo penal específico lá. Então, ele conseguiu captar ali a prova, mas a interceptação, como ela não foi autorizada judicialmente, ela é uma interceptação ilícita. Então, vai configurar o quê? Tudo aquilo que ele captou é considerado prova ilícita por violar o dispositivo da própria Lei nº 9.296, de 1996. Aqui, ó, ele conseguiu obter a prova, mas obteve, através da investigação, procedimento de fiscalização, ele vai dar ilícita. Não deixa de ser uma prova ilícita, vai configurar. Perfeito? Aqui, o parágrafo único fala o seguinte, alguém corre na mesma pena quem faz uso de prova em desfavor do investigado, fiscalizado, com o prévio conhecimento de sua ilícitude. Ou seja, sabe que a prova é ilícita, mas mesmo assim utiliza em desfavor ali daquele investigado, fiscalizado. Então, vai ser responsabilizado também criminalmente, através dessa modalidade equiparada. Aqui não tem muito o que aprofundar, tá? Só pra você fixar aqui. Vem comigo agora no artigo 27, ó. Requisitar instauração ou instaurar procedimento, olha o detalhe, investigatório de infração penal, ela não falou em queda policial, falou procedimento investigatório de infração penal. Então, pode ser instaurado um procedimento investigatório de infração penal pelo próprio Ministério Público ou também pela autoridade policial ou administrativa também, ó. Esse procedimento é o investigatório de infração administrativa. Desfavor de alguém a falta de qualquer, ó, indício da prática de crime de ilícito funcional ou de infração administrativa. Presta atenção. Se tiver indício de infração penal, pode requisitar a instalação? Pode instalar? Pode. Pode, perfeitamente. O que vai configurar o abuso é ter ali a requisição, a instalação de procedimento investigatório de infração penal ou de infração administrativa se não tiver o indício da prática de um crime de um ilícito funcional. Porque se tiver, aí pode instalar perfeitamente. Principalmente para não os indivíduos utilizarem ali a administração pública de forma temerária. Imagina o seguinte, foi instalar um procedimento investigatório administrativo para apurar um início do funcional que não tem nem indício que foi praticado por aquele servidor. Então, quem instaurou que tem que ser responsabilizado. Claro que não é qualquer agente público que vai ter responsabilização, mas sim aquela que tem atribuição ali para ser responsabilizado. Tá bom? Então, não se esqueça desse detalhe importante. Agora, preste atenção aqui. O parágrafo único ele traz falando que não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação preliminar sumária devidamente justificada. Por quê? Presta atenção. Gente, na sindicância busca-se justamente o quê? Identificar a autoria e a materialidade. Então, a sindicância preliminar porque a autoria é a crime única que está em português. busca-se justamente o quê? Identificar a autoria e a materialidade. Então, uma sindicância preliminar porque o objetivo é purar. Se teve a inflação, se tem a autoria e a materialidade. Se teve a autoria e a materialidade, vai mandar instaurar um procedimento. Entendeu? Dependendo também do tipo de falta que vai gerar a consequência da punibilidade. Perfeito? Então, nessa sindicância preliminar, não configura porque justamente o objetivo é tentar captar algo para identificar a autoria e a materialidade. Então, não vai configurar o crime. Vem comigo agora. Artigo 28. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir. Expondo a intimidade ou vida privada oferindo a honra ou imagem do investigado ou acusado. Então, aqui o objetivo é proteger o quê? A vida privada, a honra da pessoa. E o agente público venha se valer desse mecanismo aqui de divulgar a gravação ou trecho da gravação que não tem nada a ver com a prova que pretende produzir com a finalidade de expor a intimidade da pessoa. Então, fez essa exposição, não tem nada a ver, vai configurar. E outro detalhe importante, tem alguns crimes, tem previsão lá na lei de organização criminosa. Por exemplo, está tendo uma investigação, aí o indivíduo está na condição de colaborador. Não pode ser revelada a identidade do colaborador. a não ser se ele autorizasse por escrito ali que poderia ter revelação. Então, tem um momento, tudo certinho ali, qual o procedimento para ser correto para que não tenha a configuração do crime. Os crimes previstos na lei de organização criminosa é o artigo 18, 18, 19 e 20, que fala especificamente desses pontos assim. Então, essa revelação da identificação do colaborador configura. Ele pode até autorizar que ocorra a regulação dele, mas tem que ser uma autorização por escrito. Tá bom? Então, revelou, não teve, autorização configura. Avançando aqui, 29, prestar informação falsa, sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativa com o fim de prejudicar interesse de investigado. Na verdade, o que acontece? O indivíduo, ele não está na condição de testemunhar, está prestando uma informação falsa. Está ali, colocando uma informação falsa, falando sobre procedimento judicial, policial, fiscal, administrativo, porque ele quer ferrar alguém. Porque a partir do momento que ele vai e imputa alguém a prática de um crime, um ato de improbidade, uma inflação ético-disciplinar, sabendo que a pessoa é inocente, daí vem a surgir, por exemplo, um inquérito judicial, procedimento administrativo ou inquérito civil ou um processo judicial e pode ocorrer o crime de denunciação caluniosa. Construir lá no artigo 139 do Código Penal que eu vou comentar mais à frente, justamente por causa do artigo 30. Olha o que eu falo no artigo 30 aqui. Dar início ou proceder a porquê ou inquérito civil ou um processo judicial e pode ocorrer o crime de denunciação caluniosa. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto 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 Ah, mas aqui tem que ser agente público, lá não precisa, qualquer pessoa. Agora, entenda comigo. Quem instaura um inquérito policial sabendo que a pessoa inocente, que não tinha praticado aquele crime, vai configurar denunciação caluniosa? Vai ou não. E aí? Porque se você dá início ou procede à persecução penal civil ou administrativa sem justa causa, fundamentada ou contra alguém sabe inocente, fica evidente que responde aí pra esse crime. E já vai estar na condição, ó, já vai estar na condição, ó, já vai estar na condição, ó, de agente público, tá bom? Agora, preste atenção aqui. Preste atenção lá no artigo 339 do Código Penal. O que que fala o artigo 339 do Código Penal, pessoal? O artigo 339 do Código Penal, fala o seguinte, vai trazer os seguintes elementos do tipo penal, ó, vai falar o seguinte, ó, vai falar, ó, da causa de instalação de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil, de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando de crime e inflação ético disciplinar, ou ato improbido que sabe inocente. A pena recusão de 2 a 8 anos e multa, aí vem o papo primeiro falando que a pena aumentada de sexta parte, o agente serve do anonimato, e também a pena diminuída se for ali a imputação de uma contravenção penal. Ou seja, fala da causa. Ou seja, a pessoa sabia que a outra inocente imputou devido a escritório inquérito policial, investigação criminal, uma ação de improbidade, já vai configurar, tá bom? Agora, aqui, ó, você pega a autoridade, sabia que a pessoa inocente mesmo se instaurou, já vai configurar um abuso, tá bom? Perfeito? Ah, um trote para o 190 configura algum início do penal? Se você liga para o 190 falando, por exemplo, ah, praticaram um homicídio aqui na minha esquina, falando que, por exemplo, ocorreu um crime de homicídio, sabendo que não teve, vai configurar um crime contra a administração da justiça, é denominado falsa comunicação de crime ou contravenção penal, tá bom? Então, um crime contra a administração da justiça. Ela se auto-acusar sem ter praticado o fato de doito ouço, é o crime de auto-acusação. falsa. E quando a pessoa vai na delegacia e imputa alguém à prática do crime, sabendo que a pessoa que ela está imputando é inocente, daí tem que surgir um inquérito policial ou um procedimento, conforme eu li aqui no artigo 339 do Código Penal, procedimento investigatório criminal, processo civil, processo judicial, uma ação de improbidade, ou um processo administrativo disciplinar, vai ser a denunciação caluniosa, tá bom? Então não se esqueça desse ponto aqui, importantíssimo. Vem comigo aqui, ó. Vamos lá. Vamos para o artigo artigo 31 da Lei de Abuso de Autoridade. Olha o que fala. Vai falar o seguinte. Estender injustificadamente a investigação procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado. Gente, presta atenção. Ela não fala em investigação, ela fala em investigação em sentido homem. Pode ser uma investigação criminal, uma investigação administrativa. E o seguinte, essa procrastinação, está ainda estendendo de forma injustificada. Então, por exemplo, uma investigação não pode ficar de eterno. Porque o indivíduo que está na condição de investigado, querendo ou não, isso afeta a imagem dele. Afeta também a honra. É porque o fato de ele estar sendo rotulado como investigado, isso acaba prejudicando ele. Inclusive, se ele está, por exemplo, em uma investigação criminal, não vai prejudicar ele. Então, isso não pode ficar de eterno. Aí tem que verificar se dentro da razoabilidade aquela investigação já era para ter encerrado. Então, quando eu falo estendendo identificadamente a investigação, tem que saber se vai ter um prazo ou não para a conclusão dessa investigação. E se tendo esse prazo, se o prazo já escorou, o porquê ainda está ali se estendendo. Tá bom? Quando eu falo procrastinando, é no sentido de postergar. Você já fica postergando justamente para que debida não estar naquela condição de investigado ou fiscalizado. Isso aí vai depender muito do caso concreto, né, gente? Assim, só analisando o tipo penal, não tem que chegar aí e falar assim, ah, já configura aqui. Então, vai ser análise do caso concreto para verificar se teve uma extensão de maneira injustificada ou se está ocorrendo a procrastinação. Tá bom? Aqui no parágrafo único, ele vai trazer a modalidade equiparada. Fala, incorre na mesma pena quem? Inexistindo prazo para execução ou conclusão do procedimento, o estende de forma imotivada, procrastinando em prejuízo do investigado ou fiscalizado. Vamos lá, artigo 32. Negar o interessado, seu defensor ou advogado, acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao enquete ou qualquer outro procedimento investigatório de infração penal civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvado, aqui tem uma exceção, ressalvado, acesso às peças relativas de indigência em curso, o que indica a realização de indigências futuras cujo sigilo seja imprescindível. Então, assim, gente, existe a autorização para que o indivíduo que está na condição ali de investigado, interessado, também durante a fase do enquete oficial, a fase de uma investigação criminal, que ele tenha acesso a tudo aquilo que está documentado, nos autos. Isso, inclusive, está também até no Estatuto da OB. Então, o advogado tem também o direito de acessar os autos em uma investigação preliminar, tudo aquilo que está documentado. Então, esse impedimento do acesso aos autos, de maneira injustificada, daquilo que foi documentado, configura crime. Aqui, ó, artigo 32. Abuso de autoridade. Inclusive, tem a súmula vinculante número 14. O advogado vai ter ali o direito de acesso aos autos daquilo que foi documentado durante uma investigação criminal, um crédito policial, tudo o que for documentado. Agora, as diligências que estão para ocorrer, aí ele não vai ter acesso, porque o sigilo é imprecedível justamente para não frustrar esse tipo de diligência. Então, por exemplo, ah, teve uma diligência, foi documentado, está nos autos, do inquérito, da investigação, aí tem direito ao acesso. Vai ter uma... uma diligência, por exemplo, o mandado de busca e apresentação. Claro que ele não vai colocar isso nos autos ali e vai cumprir primeiro a diligência do mandado de busca e apresentação para depois colocar nos autos do inquérito policial. Então, tudo que está documentado é direito de ter acesso. Agora, as diligências que estão para ocorrer, não. negou, isso, obviamente, ali, vai configurar o artigo 32. Tá bom? Vem comigo, no 33. Exigir informação, cumprimento de obrigação, inclusive dever de fazer ou não fazer, sem expresso, amparo legal. Então, aqui, conduta trazida pelo verbo exigir, está exigindo informação, cumprimento de obrigação, inclusive dever de fazer ou não fazer, sem expresso, amparo legal, configura. Se quiser usar violência ou grave ameaça, pode mudar a configuração, ainda disso ter a responsabilidade contra a violência. Aqui, ó, a modalidade equiparada. Incorne a mesma pena quem se utiliza de cargo ou função público ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal para obter vantagem ou privilégio indivíduo. Aqui, por exemplo, poderia entrar, o pessoal, deixa eu botar aqui, aqui, por exemplo, poderia entrar a carteirada. Como assim, professor, a carteirada? Presta atenção. Vamos ler novamente. Incorne a mesma pena quem utiliza de cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal. por exemplo, o fato de você ser policial, isso te autoriza a não ser submetido, por exemplo, a uma fiscalização de rotina para os órgãos de trânsito. Por exemplo, eu sou policial, eu não sou obrigado a apresentar meu documento do veículo automotor, eu não sou obrigado a estar com o documento do carro em dia, e aí? Fui parado numa bits, sou policial, não quero abrir meu carro, não quero apresentar meu documento. Eu posso invocar essa minha condição e a gente põe para me eximir da obrigação legal? Claro que não, né? Ali, o fato de você falar que é agente público, ah, eu sou juiz, eu sou promotor, eu sou delegado de polícia, você está querendo ser eximido de uma obrigação legal. Nada impede o devido de ser submetido àquilo ali. A partir do momento que ele tira essa condição de agente público para ser eximido de uma obrigação legal, ele vai responder por esse abuso. Além disso, você vai falar ali ou para obter vantagem ou privilégio indevido. Então, por exemplo, ah, eu fui numa balada, não quero pagar a entrada, porque eu sou polícia. aí foi lá e furou a fila, né? Falou assim, ó, polícia. Mas tem que comprar o ingresso. Não, eu sou polícia, polícia não paga, não. Ou seja, você está invocando a condição de agente público para obter o quê? Uma vantagem, um privilégio indevido. Ah, mas quem nunca deu carteirada? Por exemplo, pessoal, é assim, eu sei que muitos de vocês vão falar, ah, porra, isso aí é, no caso, é por etanagem. Pessoal, o que acontece? Eu sou agente federal de execução penal. Uma coisa que eu odeio é pedir o favor para os outros. Chegar, por exemplo, ah, sou agente federal e não vou ficar na fila. Sou agente federal e não vou pagar. Isso é horrível, entendeu? De ficar pedindo o favor para os outros. Se você não tem dinheiro para entrar, você não entra, né? Agora, claro que você estando armado, dependendo da situação, é complicado você ficar numa fila dependendo também, né? Mas isso não quer dizer que eu queria obter uma vantagem, um privilégio indevido, é ultrapassando uma fila. Que, na verdade, o cara vai ter que submeter um procedimento para deixar a arma ou até mesmo apresentar, adotar ali a iluminação da arma no livro. Aí vai depender muito do caso concreto. Agora, o cara queria entrar de graça, queria ir para o camarote, pelo fato de ele ser agente público a outros 500, tá bom? Pode configurar um abuso de autoridade. Vem comigo no artigo 36. Decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exarcebradamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração pela parte da excessividade da medida, deixar de corrigi-la. Primeiro que não é qualquer pessoa que vai praticar esse abuso e sim aqui, processo judicial. Então, decretar em processo o que? Judicial. Além disso, o valor exarcebradamente é o valor estimado da satisfação da dívida e depois que foi demonstrado esse valor excessivo não corrigiu, aí configura esse tipo penal, tá bom? 37. Demorar demasiada e justificadamente no exame de processo de que tenha requerido em órgão colegiado com o intuito de procrastinar seu andamento ou retardar o julgamento. Tá vendo? Então, demorar de forma demasiada, ou seja, além do necessário, e justificadamente no exame de processo que tenha requerido vista em órgão colegiado. Mas aqui tem que ficar evidenciado o objetivo de procrastinar e postergar seu andamento ou retardar o julgamento. Vem comigo no 38. Antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa antes de concluir das apurações e formalizar a acusação. É primeiramente, né gente, o que acontece, se está durante uma investigação daí está no inquérito policial, uma das características do inquérito policial é o sigilo. Então não cabe o indivíduo ficar atribuindo culpa a alguém, porque a pessoa vai ter que se submeter a um processo criminal. Além disso, o que ele faz? Ele faz a antecipação, utilizou como meio, tem que utilizar o meio de comunicação por meio de comunicação ou até mesmo a rede social e essa atribuição de culpa de ter ali as apurações de forma determinada de iniciações concluídas para apontar a acusação. Aí eu configuro também o abuso de autoridade. Pessoal, agora eu vou trazer para vocês algumas regras envolvendo a parte da lei de abuso de autoridade sob alterações em alguns dispositivos de outras leis, mas antes aqui o capítulo 7 vai falar do procedimento e o artigo 39 é de suma importância porque fala o seguinte, aplica-se o processo de julgamento de direito previsto nesta lei no que coberta as posições do código de processo penal e da lei 9099 de 1995. Então presta atenção, olha só que interessante, a lei de abuso de autoridade ela é uma lei específica? É, é uma lei específica. Você tem o código penal, lá no código penal traz a parte geral do artigo 1º até o artigo 120 e traz a parte especial do 121 até o final. O que não está no código penal vai estar na legislação que é penal extravagante. Se está fora do código penal e está em uma lei específica, então você observa sempre o que é o princípio da especialidade. Se aquilo que regular está diferente do código penal, se está em uma lei específica, e é posterior ao advento do código penal, aplica-se o que está na lei específica. Esse mesmo raciocínio é no que diz respeito ao código de processo penal. O código de processo penal é aplicado como regra geral, mas se tem uma lei específica que traz ali normas processuais posteriormente ao advento do código de processo penal e regula de maneira específica que ela é aplicada. No caso da lei de abuso de autoridade, não fala sobre procedimento, procedimento criminal. Então deixa bem claro o que é aplicado o que está no código de processo penal e na lei 999. Então, por exemplo, transação penal pode ser aplicada, suspensão condicional do processo, também, ali, lavra tudo o termo sustanciado de ocorrência, são institutos que estão previstos na lei 999, na lei 999, e aquilo também que está no código de processo penal. Porque a lei de abuso de autoridade, ela não vai trazer um procedimento detalhado, específico, ali, exclusivamente para o abuso. Então você segue o que está lá no sistema do CPP e da lei 999. Tá bom? O capítulo 8, vou falar das disposições finais. Por exemplo, o artigo 40, ele introduziu o parágrafo 4º A na lei de prisão temporária, que é a lei 7.960, de 1989. Então a lei de prisão temporária, no artigo 2º, parágrafo 4º A, passou a ter esse dispositivo aqui, o mandado de prisão conterá, necessariamente, o período de duração da prisão temporária estabelecido no capítulo deste artigo, bem como o dia em que o preso deverá ser libertado. Tá vendo? Então vai ter o período de duração da prisão temporária em o dia que o preso deverá ser libertado. Tanto é que a autoridade que está cumprindo essa prisão temporária escorra o prazo ali e tem que colocar o indivíduo imediatamente em liberdade, porque o juiz que decretou a prisão temporária, ele vai colocar o prazo da duração da prisão temporária e o dia que tem que ser libertado. Se o indivíduo não cumpriu o que está ali, isso não é responsabilidade do juiz e de sim quem estava com a custódia desse preso temporário. Tá bom? Aí o parágrafo 7º aqui também, decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá independentemente de nova ordem, ó, independentemente de nova ordem da autoridade judicial ou imediatamente o preso em liberdade, salvo se já tiver comunicado da prorrogação da prisão temporária ou da decretação da prisão preventiva. O que pode acontecer é o seguinte, quando está próximo ali de vencer o prazo da prisão temporária, pedir o que? Renovação, demonstrando casos comprovados na necessidade. Ou então, está perto de escoar até mesmo o prazo da renovação da prisão temporária, pedir o que? A prisão preventiva. Mas se vier de ser decretada a prisão preventiva, aí não vai colocar o de venda em liberdade. E o parágrafo oitavo, inclui-se o dia do cumprimento de uma idade de prisão no cúmplido do prazo da prisão temporária. Tá bom? O 41 alterou ali o artigo 10 da lei de interceptação telefônica no que diz respeito ao tipo penal. Tá bom? O artigo 42 introduziu o artigo 227-A lá no Estatuto da Criança e Adolescente. Está o seguinte, ó. Os efeitos da condenação previstos no inciso 1 do capítulo do artigo 92 do decreto-lei de 2848 de 7 de dezembro de 1940 para os crimes previstos nesta lei praticados por servidores públicos com abuso de autoridade são condicionados à ocorrência de residência. Então exige o que? É uma condição para o que ocorra a pedrocargo. A residência, ó. E a pedrocargo numa dada função nesse caso independerá da pena aplicada na residência. Tá bom? O 43 traz lá, ó, o artigo 7º-B do Estatuto da OAB. E o 44, pessoal, revoga expressamente a antiga lei de abuso de autoridade a 4898 de 1965. O parágrafo 2º do artigo 150 que traz o crime de violação de domicílio. E, ó, o artigo... inscrito da OAB. ... ... ... ... ... Obrigado.